E aí olá pessoas como vão estamos no vídeo seis de scan olha aí então agora deixa eu começar o jogo aqui peraí aqui continuar vídeo seis de scan já estamos aqui com o goku e aí goku o people how are you hello people motherfuckers estamos mais um dia sobre olhar sanguinário do vídeo não estamos de novo aqui com scan vídeo número 6 nosso servidor hardcore lembrando que estamos sempre ao vivo aqui na tweet e esse vídeo depois é colocado no YouTube na íntegra então a vergonha alheia que eu vou passar vai ser também jogada no YouTube tamo junto pessoal que tá assistindo aí obrigado quem vai assistir no YouTube depois deixa o like não esquece o like ajuda este barbudo grisalho que nem o menino disse lá que eu tenho a barba grisalha eu pareço velho aqui que eu pinto minha barba de grisalho que tá na moda que na verdade nem barba eu tenho será e fica a dica bom seguinte estamos ontem encerramos lá na e onde estava e aprende lá na trade né demorou vou colocar aqui o meu chat o pessoal aparecer aí ou ninguém aparecer não tem problema importante é divertir o meu Deus amanhã não consigo fazer live amanhã e domingo galera eu vou trabalhar no evento de rock ficaria até tarde aí fazer live chegar 11 da noite cansado fazer live é dureza vou comer amendoim aqui ço cara coloca aqui uma pimenta com pimento aqui é papica mano eu domingo vou começar a trabalhar efefe suas férias até domingo só quero até ceguinha Tenho uma olhada O que? Quanto é? Não sei, cadê o homem das armas? Crava não, jogo Frente esquerda, lá pra frente direita Tá bom? Ah, é aqui Vou tentar vender o quiver militar Aí eu faço outro de tecido uns paranauê lá Vamos ver Hoje o jogo tá rodando mais liso Ontem tava uma bosta Pera aí, vou tirar o quiver Ameaça o cara de dar porrada não mano, o cara é bravo Olha o tamanho do carro É, meu FPS tá 50 Ah não, 983 o quiver Esquece, custa 1000 pra vender O FPS fica quanto? Sei lá, onde que vem isso? Tem um Lá na Steam Você abre Configurações E coloca pra ver FPS no jogo O meu fica no lado direito Lá em cima no cantinho Agora 60 50 Hum, deixa eu ver Em jogo Contador de quadros por segundo em alto contraste Deixa eu ver, liguei Isso Tá Onde que fica isso? Em jogo Em jogo Pera aí, pera aí, pera aí Em jogo Contador de quadros por segundo em alto contraste Tá aqui, eu lhe coloquei Não, não em alto contraste É em cima Ah, não exibir Canto superior Canto superior direito Vamos ver 67 FPS 65 71 Tá bom, né? Isso é bom ou ruim? Tá ótimo, meu tá 50 mais ou menos Sério? Eu tô com a live aberta Eu reclamando do meu processador veinho de guerra É Tem que trabalhar pra comprar o melhor Ai, meu Deus do céu Tá coçando aqui, pera aí Fui passar a mão de pimenta no olho Aqui no Brasil as coisas é... Ah Aham Hum Essa placa de vídeo aqui eu comprei Farewell Se não me engano a Pichal Abrega Agora já tá o dobro do preço É Mas foi quanto mesmo? Não lembro, cara Parece que foi 1200 Pronto Hum Cara pra caramba Hum Eu quis pegar uma de 6GB, né? Eu falei, vou pegar uma de 6GB Tanto que placa de vídeo não dá Deu rodo tudo de boa Agora é o processador que tá me ferrando Hum É que aquilo de 8GB você não consegue comprar, né? Não 8GB não dá Hum Deixa eu ver Já fez bem já Fiz o que? Já é melhor que 4 Com certeza Hum, consigo comprar umas pistolinhas aqui já, que legal Ok Vamos fazer isso O Viper é o melhor, né? 357 Ou o Serpente Qual que é o do Dirty Harry? Fico na dúvida, acho que é o Serpente Não, é o Viper Não, é o Serpente É o Classicão Ou o Judge Ou o Judge Ou o Judge Pistolinha a gente consegue comprar Para comprar a Submachine gun 200 Consegue comprar? Pistolinha sim Estou com 111 pontos Menino é quanto? 100 Tá barato pra caramba. O que? Que listão. Você acha que é barato? A block tá R$2.400. Tá. Pra quem tem dinheiro, assim, vale a pena. Ah, tem dinheiro nesse jogo aqui. Oita. A churrada aqui tá brigando com alguém lá na frente. Bom, tá uma noite, eu botei um monitor mais claro. Eu vi lá, era 10 horas da noite. Será que eu vi errado? Parece que tá amanhecendo. Tá o céu roxo, púrpura. Tá escuro, é. Maior cor do céu. Tá amanhecendo. Tá amanhecendo? Ai, que delícia, cara. Vou terminar no espetinho aqui. Welcome, welcome. Ah, você tá fazendo o espetinho? Feel free to browse around. Vou vender essa calça aqui. Então, qual é o seu esquema? Não, vou vender essa calça não. Vou cortar ela e fazer trapo. Hum, quero a gente voltar pra base. Você tá... Tá carregando coisa importante aí. Porque no caminho tem o... Mano, passei por zero. A gente tinha que sair de lá e ir pra cá mais perto. Ah, fazer mudança tem que tá em três, né mano? Falando as dois fazer mudança, eu acho que é complicado. Fazer mudança ainda. A gente também... Tá com muita coisa, a gente tem que pegar as mais importantes e... Bem-vindo, amigo. É, tem muita tranquilha, pra falar a verdade. Tinha que pescar, na verdade. Tinha que pescar, na verdade. Tinha que pescar uma pescaria legal. Tinha que pescar uma pescaria legal. Você quer algo para beber ou algo para comer? Então, mas se não acabar... Vai fazer o mesmo caminho. Você quer ir direto, quer passar no bunker. Não, no bunker não. A gente pode parar no terminal de trem lá. Eu tenho uns espaços aqui, dá pra levar uns loot. Mas que aí nós vamos levar a loot pra base. Entendeu? Tem a fábrica e a estação de trem É, a estação de trem é caminho, né? Para a estação de trem, já era E a fábrica não Posso for de parar na fábrica lá, você tá com chave de venda? Tem Tem um Dois, quatro, cinco, seis, sete Tem um sete Então fechou Dá para ir lá naquela de baixo ali E nem se arriscar para subir naquela outra lá A gente vai nessa aqui de baixo Aí passa no terminal de trem Estamos de boa A gente estava mesmo de carro, velho Então a moto lá, se não tivesse o bug, meu Dá para se arriscar, pegar a roda ela aí lá Onde era mesmo? Você lembra onde é que estava? Era naquela cidade Só que estava super longe Ah, cidade lá longe Porque, mano, de moto pelo menos a gente já estava bem, né? Então, se tu quer ir para a base Vamos aqui por cima E pela esquerda E a gente vê se acha um carro ali Pode ser Aqui em A1 Pode ser Eu não sei, será que tem alguma regra para resetar o carro? Eu já vi tudo isso daí Já? Então pega aí um Lindo Estou sem bússola, né? Bom, a cachorrada está doida aqui Estou achando que tem alguém na porta E aí? Fica aqui, ó A gente passa na cidade que tem lá na frente Vê se tem carro Pegue para a esquerda Desce a ponte Tem a estação e a base Fechou Vou pegar a minha espada na mão Está com 21% É o que tem para hoje Aí, está ficando uma média de 60 FPS Não vou reclamar Ah, monitor de primeira geração Meu Pentium 4 Olha que a minha placa é antiga, hein? É, é que a minha divide é boa Não vou reclamar Eu tenho 4 gigas Tô sangrando Eu caí, não vi Também Chagamento C1 Já preciso descansar Olha zumbi Já preciso descansar, mas Caraca, ele está morrendo Está bem assim? Caramba O personagem está cansado Eu vi zumbi Mata Enquanto eu descanso Enquanto eu descanso Para papá Para papá Para papá Não sei se está amanhecendo Não Onde o rico cada vez fica mais pobre E o pobre cada vez fica mais pobre Já conhece aqui de cima Sobe o de baixo Bom, xibão, xibão, bom, bom Bom, xibão, xibão, bom, bom É, tem uma coisa que foi decidida Que a imprensa não está gostando Que foi Quando alguém é entrevistado O que o entrevistado falar Vai ser culpa do órgão que estiver Do veículo que estiver divulgando Pois é Aí é para ferrar, né, mano Até podcast está ameaçado Que já estão falando Ah, vocês sabem o nome disso, né É Não precisa nem dizer Brasil Mas também tem aquele... Ah, das cartas Das encomendas Ah, tem uma taxação, né Não, não é isso não Agora se o... O entregador Correios, né Eles acharem que tem Suposto risco Na encomenda Eles podem abrir Hum, que legal Ou seja, eles vão abrir Toda encomenda que for interessante Ah, tipo, se os caras Ah, não, isso daqui pode ter risco Eles podem abrir a encomenda Ah, isso aqui tem risco Está com cara de ser um notebook Que essa senhora está mandando Para o netinho Vamos abrir Mas não pode falar Não pode falar Tu sabe que isso daqui Isso daí Esteve aqui, né Só que isso foi 10 de abril de 1900 e tal Ah, é? Literalmente os caras podem abrir Tudo que eles desconfiarem Não Aqui No dia 10 de abril É Comemorado o fim da ditadura Sim Qual que é o nome do ditadura? Eu ou... O que era? O que era o Salazar Salazar, esse aí Eu sempre esqueço o nome dele E nessa época Nessa época Eles abriam as encomendas E aí Eu via para onde que era Ver o que que era o conteúdo Era controlado O que é a ponta da praia? Tem uma pedra com uma luzinha É bonito aqui Da hora Essa pedra lá Parece que estava com reflexo da lua Ah, tem uma caverna aí, não é? É, essa aqui é a caverna, não é? É, essa aqui é a caverna que a gente passou de barco Parece Nunca tem nada Não Ah, spawn uns loot no chão, mas... Não, não tem caverna, não Não Era bonito Mas da hora Ele é escondido Fazer uma blusa ali ninguém vê Ah, tô vendo os reflexos na pedra agora Não tinha isso antes Esse cara atualizou eu não vi Tem uma luz da pra frente Não sei se é... Farol, farol Eu acho que é farol É assim, ó Olha lá Carro Carro girando ali igual... Olha aí Barulho Barulho Que barulho Me assusta não Aproveitar descansar Olha mais... Tem um player no servidor além de nós dois Vai que o cara é avançado, tem carro... Carro Bom, o cara tem carro nesse servidor aqui Ele joga sozinho há muito tempo, né? Puta merda Esse gosta de jogar solo, hein? Vai gostar de jogar solo assim lá longe E aqui a noite Aqui a noite o personagem não fica com frio, né? O lugar quente Parece daqui eu agora É, eu tô correndo Pois é Tô com uma blusona da hora aqui Aquela de... Jaqueta de bombeiro Se eu usar ela vai reclamar de frio Vamos que vamos Vamos correr Que não tem carro Nem blusão para pegar Olha, rinei Gente, vai achar o carro nessa cidade Caralho, tem que achar o carro, mano É um barco, mano O barco eu tava feliz pra caramba Ah, mas tinha que achar com... O que inteiro Olha o zumbi aí Olha o zumbi aí Eu só acho que... Moto e bicicleta tem opção de você carregar, entendeu? Pô, eu não sei carregar a bicicleta na mão Me poupe, né? Falaram isso daí Ah, tá louco Mas a moto você puder empurrar ela O carro você pode empurrar A moto não Cara, parece que nunca foi no Brasil Pois é, essa crítica social foi boa Se você é brasileiro você pode Se é um matador eu mando ele as favas Vamos ver, fala que você tem dinheiro Você é rico Que nem o Renan ficou lá O guardava ficou Devolve nosso ouro Mano, isso é a coisa mais estúpida É, idiotice É, idiotice Isso aí aprendi na escola, né? É, tipo assim Que nem a bandeira do Brasil Sabe que as cores da bandeira Não tem nada a ver O verde, nossas matas O amarelo, ouro Tem nada a ver, né? Nada a ver São as casas do Império São as casas do Império Era a casa de Orlias, era verde Casa de não sei quem, era amarelo Azul Mas você viu que tem... Assim, não é certeza Mas tem meio que uma coincidência Parece que acharam os registros lá, aparentemente Que era tipo a bandeira de Canaã Ah é? Tem a ver, será? É Ah, porque assim Ela é bem parecida com a bandeira do Império O que é ali na frente? Tem uns... Aquilo Não, é só árvore Ali tem uma fazendinha E a nossa... A nossa cidade essa aí não, né? A gente vai passar por essa cidade E depois seguir para o sul Passar por essa cidade Quero nem ver 500 mil zumbis caçando a gente Então não tem binóculo? Pra ver se tem... Eu tenho... 10 flash Tem binóculo? Não, eu vendi Ué Vou andar com aquele trambolho Se pudesse pendurar o binóculo Eu sei que atrapalha pra correr, né? Mas se tivesse alcinha pra deixar ali Foi quanto? Hã? Foi quanto? Sei lá, 500 Nem lembro, tem que ver na live Quanto foi isso? 500 não, acho que é muito O próximo eu vou guardar Ah, mas ele não aproxima tanto assim não, viu cara? É melhor uma... Uma luneta de... De arma E dar mais um Acho que você consegue usar A luneta? Segura ela na mão e mira com o botão direito E aí, diz que aqui tem comida, ó Que sempre tem Acredito Ah, tá bom, viu? Serpente E uma máscara de mergulho Achei munição de .22 Serpente é aquela... Revolvão? Uma máscara de mergulho Ah, é o 357 Legal, legal, legal Ah, sabe o que você faz com esse aí? Que nem o menino falou Desmonta e usa esse aí pra arrumar outra Disse ele que dá Era bom se desse pra arrumar Viper, né? Não Era mesmo... É, só dá pra arrumar mesmo, né? Essa opção Mas, pô, achar uma arma véia num desse aí foi muito bom Eu não sei como que é que faz pra arrumar Nem eu Tem que... tentativa e erro, né? Essa arma véia aí Meus pés estão molhados, peraí, peraí, peraí Isso aí, eu achava que feria você, que nem naquele jogo do náufrago lá Bom, ó, 76 FPS, carai 71 Não tá bem, né? Não Não, não Não acontece com uma bananinha aqui Se tu rodar esse jogo assim, acho que você conseguirá rodar um arco também Verá? Certeza Tá muito caro, mano Tá quanto mesmo, 200? A última vez que eu vi era isso Mas assim Coloca na lista de desejo E pode ter certeza que vai entrar na promoção qualquer É, né? É Chegou uma época que tava até de graça na... Aqui na Epic Games Que? Ah não, um fim de semana, né? Não, um jogo Um jogo completo na Epic de graça? Não, só o Ark normal Ah, o primeiro As DLC não Porque tem muita DLC, né? Olha, as zumbizadas lá Sai! Fechou uma vela, a gente põe na base lá pra iluminar Aí, pena que é bom O jogo não tem da gente Oh, uma bota Paga a loja Nossa, dois Bom, eu tô aqui Achei uma pena Eita, plantação de melancia É bom, hein? Eita, me ajuda, me ajuda Tem três Vem mais um do nada Um já foi Doe Doe, já foi Tá começado Quer que vai? É, plantação de melancia Melancia E aí, é bom pra... Pra... Líquido, né? Melancia Aê Caraca, qual o tamanho disso? That's what you said Caraca O tamanho da melancia Os caras estão falando Você viu isso aí? Tinha um esquema Acho que tiraram e vai voltar Você põe um alerta no celular O quê? Você põe um alerta no celular Com sensor Aí avisava no celular Que tinha alguém na tua base Negócio assim Ou na região, né? Eu nunca vi isso não É, os meninos Tava falando aqui na live E aí, você vai olhar ali A fazendinha ali? Calma aí, já tô com duas melancia Vou pegar mais uma Tá, vou comer um pouquinho de bananinha Com doce de leite aqui Hummm Que bom Doce de leite mineiro Será que tem melancia aqui? Não pode pegar? Tô com três, quer uma? Calma aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que equipar a blusa Não é grande? Nossa senhora Exagerada Oxe, pegou na mão e não come? Comeu Vou jogar isso aqui na cabeça do zumbi Será que derruba ele? Enchei o estômago até uns 70% Deixa eu ver Nossa, com um monte de coisa que eu comi de ontem Nossa, o personagem vai mijar umas 50 vezes por minuto Tá que pariu, aí segura O uísque Hum, 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 hum Delícia Faz uns curativos Mas sépticos 80% 80% chega Pronto 80% tá bom Mas vamos ali Deixa eu ver onde fica o carro Aqui tem... Um bando de louco Cinco spots de carro Vamos visitá-los Ali se não dá nada na casinha ali Primeiro fica aqui no estradinho Estamos na cidade... Ap... Nique? Apatija 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 Manjo Apatija 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 Tem uns um dia ali Você que manda de russo mais Quer que eu pegue ele? Volta Apatija Pega, pega Volta Tá indo nele Eu tô vendo alguma coisa lá na frente Não sei se é moto Morre, paga As coisas brilhando, olha Nanou Ah, eu não vi esse Eu juro que eu não vi isso aí Ele tava atrás da... Do chão É bom que eu pego minhas flechas aqui de volta Outro Oop Ah, essa cidade de noite Bom, essa é onde eu entro Tem um banheiro ali Ah, uma garagem Uma caixa de ferramenta grande Você tem espaço aí? Tenho, só peraí que eu matei um zumbi ali Vamos ver se tem mais Aqui é um que já me viu Pega da puta, mano Caralho, é o deflash? Arrombado Caralho Não deu nem tempo de ver Meu amigo, na hora que eu vi o zumbi Já era tarde demais Tomei uma burduada Deixa eu pegar minha... Não, já peguei minha Deixa eu fazer uma lança daqui a pouco Essa espada aqui tá só o pó Tem zumbi aí Falou que tinha visto aqui uma moto Nada, né? Nada Vai na garagem ou na oficina ali? Essa dali no meio Lá do carro Já fui lá Ah, então tá Olha, tem zumbi ali Segura aí Ih, caralho Fudeu, hein? Lá dentro? Tem um campo aqui Eu vou entrar no mercado Entra aqui, entra aqui Peraí que tem um zumbi aqui Tem mais de um Só vindo um Que tá bugado ainda Peraí que eu pego ele Peguei Mais dois pra lá Cocoa Powder Deixa eu pegar ele For the pin box Vou recuperar minhas flechinhas Matando a escada ali, ó Todo bugado Tá Bota as flechas Três Tá a ponte d'água aí Será que a gente não precisa? Tá bom Sete flechas Deixa eu pegar minha outra aqui Opa Ih, viu Aliás, você viu Quanto? É um só? É, né? Outra aí, ó Ai, caralho E mais linda, eu acho Aonde? Tá sem água Tá bugado Zumbi tá bugado? Adoro Ah, pega ele então Acabou de desbugar Comigo Eita, tem tamara Tem um zumbi também Pra achar umas moedinhas Pra achar umas moedinhas aqui Pra ver se a gente come Ficar com o excesso de comida Subi Não, tem os três zumbis pra cá O corpo a corpo tá avançado Três zumbis pra lá Tá vindo um Meu corpo a corpo tá avançado Ai, corpo a corpo então com você Tá mais gostoso Mas corpo a corpo Avançado Olha lá Os zumbis tão me movendo Ai, filho da puta Sua vaca Mano, eu dei uma pancada lá de baixo Mano, esses zumbis são um pelão pra caralho Ele vai ficar ali Entra na casa Que tem zumbi pra caralho Tem na garagem Tá na casa? Nunca tem zumbi nessa casa Deixa eu ver aonde Ah, C1 Deixa eu tratar, vai Joga um IK Vou mijar nesse colchão Ela quer cagar É um lugar bom pra cagar Vou cagar aqui no meio do nada Achei um tênis e uma calça Vou achar um quarto Como é que tá aí? Eu vou cagar aqui, mano Ah, eu tô com um trinco Deixa eu usar ele aqui Quer fazer um posto avançado? Só pôr na porta O trinco tá limpo Cagando aqui Eu tô querendo cagar A melancia não caiu bem Olha, o bicho tava dentro do banheiro A gente chega aqui pra cagar É um zumbi Vem aqui, zumbi Eu acho que é um dos maiores medos Aquele zumbi land Tira sal, eu disse O cara caga de... Morre de medo de... Ser atacado enquanto tá no banheiro Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida, né? Para, pensa Eu já quando cagava tinha os aranhas marrom em volta Imagina com um zumbi Vai fora Cagar com a cobra coral perto Já dá medo Agora o zumbi Infectante Infectante Beleza Tem um zumbi aqui fora Infernizando O meu negócio aqui É, eu tô esperando o zumbi aparecer aqui Eu tô esperando o zumbi aqui, meu pelo visto O que foi? Invisada maluca Outra calça E outra camisa Demorou-se Essas roupas aqui eu tô pegando tudo Tô nem aí Tem espaço É, ainda tem um pouco aqui Zumbi lá fora, viu Certo Eu tenho só dois Só? Caralho Queria poupar minha flecha Saúde Obrigado E essa... Aqui você não olhou Já olhei Aqui? Você já olhou? É, você tava lá dentro Obrigado, amor Nossa Faz a lança de pedra de metal, mano Essa daí é um ano pra matar Cidade não tem carro, não tem moto, não tem bosta nenhuma Precisa de corda Tem uma escada aqui que não dá em nada Então... Então... Então bora lá Farol lá, farol lá, nada, né? Sai pro sul E spawna no farol o carro? Ah É, eu acho que não É, eu acho que não Era bom o barco, né? Mas... Seria ponto, né? Tem que ficar de olho nas águas aí E aí? Nada, né? O farol é o maior michuruca, né? Eu acho que com arco ele dá um certo zoom, sabe? Deixa eu ver Dá, ó Dá um baita zoom, mano Com arco Caralho Melhor que o binóculo Ah, esse farol é aquele postezinho só, né? Uma verdadeira bosta Barco não Nada de barco Caramba, não tem lugar de spawna barco no mapa? Ah, tem, mas... No meio da água, geralmente, né? Hoje é só de noite, hein, galera Hoje... Bolt spawn Era pra lá pra dentro, mas acho que não tem A gente pode ir por lá, né? Pode ficar um experimento, né? Deixa eu achar Tá, natural spring ali em cima Peraí, deixa eu só fazer umas flechinhas Ah, eu esqueci de fazer flecha de madeira com pena Nada de fazer só uma Não vou fazer, não Eu vou fazer uma de ponta de metal Vou juntar a pena, né? Mas vamos pra onde agora? Não ia no... Na cidade, primeiro Ver se achava... Carro, né? Spaw de carro Depois ia no... Na fábrica E no trem, né? Lutear Eu tô lotado? Tô A gente vê A gente vai trocando o que é mais importante Você tem Ai, eu esqueci de ver uma coisa na cidade Eu fui burro, mano O que? Caixa de ferramenta O menino falou Se tiver aquela máquina lá Sabe? Tipo, prensa Sei lá que aquilo É o matador Olha o é o matador 2492 Ai, caralho Que susto Dá pra fazer o que? É melhorar a minha espada Ela tá quase quebrando Bem a maior preju Fazer uma nova, né, mano? Foda É matador Prejuízo fazer uma nova Metabolismo Tratar Como assim tratar, minha filha? Já tá quase melhorando Vou tratar nada O que é isso? Minha mão Vou tratar Katsu nenhum Não, ele insiste em tratar O bagulho já tá tratado Já tá quase zerado Olha lá Metabolismo Lesão C1 Lesão C1 Tá mijando em mim? Não Golden Shower? Eu tô tomando Salgadinho Nham, 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 nham Tô fazendo NPC de Golden Shower O que é Golden Shower? É um chuveiro Eu não me canso Não me canso Tá Aqui Cara Um player somente No servidor E a gente com medo De encontrar o cara Seria muito azar, mano Pensa Olha o tamanho Do mapa do Scam Eu preferia fazer Amizade com o cara É, pois é O único cara no servidor Tipo, chegar Olá, meu amigo Não se suja Meu amigo Let's be friends Motherfucker Run, Forrest Run Keep it Run Eu não Cacete Não tenho nada a ver Com essa preta de vocês Toma Ele viu Ficou correndo E veio pra cima de mim, meu Ele girou Girou E mudou de rota Peraí Cara Deixa eu te falar Ó Na posição que eu tô Não é impressionante Eu tenho quase certeza Que pra minha esquerda Fez um barulho De quando você tá luteando Lá pra SW Sul ou SW Lá pra aquela direção Fez um barulho Só quando lutea Que abre alguma coisa Fez um barulho Será que o jogo Tem esses bugs De vez em quando? E o que tem lá pro sul? Mostra que o cara Tem a estação Não, duvido O cara tá na estação de trem A estação de trem é nossa Comprei, porra Tem que fazer o cara pagar a taxa Isso aí Chegar nele e falar Olá meu amigo Pai os taxas O que foi aquilo? Estou começando a ficar louco Esse negócio de ter outro player Não tem um player Não são que nem no outro servidor O resto São 40 players 50 simultâneos Que susto Que isso? Pausa Pausar a live não dá O que que é isso? O que que é isso? Pera aí Goku Chegou alguma coisa aqui pra mim Pera aí Alguma coisa? É Chegou alguma coisa Num copo bonito Copo bonito Parece que alguém pegou E amassou ele assim Só que você amassa a garrafa Amassou assim Deixa eu provar É docinho Bom Deixa eu tomar mais É ruim Isso é uísque de mel? Que uísque vagabundo? Ah dá pra tomar cara Mas não é bom não Deixa aí Vai Vou dar umas brincadinhas Mano Compramos um uísque vagabundo Mas pensa num uísque vagabundo 10 reais De mel Falei pra lá Vamos pegar Às vezes a gente faz alguma bebida Batida Ou faz comida Sei lá Doce Eu costumo usar uísque vagabundo Pra cozinhar Faz aquele Aquele estrogonofe Dá aquela flambada com uísque Eu faço o barbecue com uísque Aí ela trouxe esse uísque aqui pra mim De surpresa Mas é tomável Mas é ruim Ah Puta que pariu Que gosto de câncer Já nem pode imaginar vagabundo Nossa Vagabundo não Vagabundo é pouco É uísque que tipo Os caras devem pegar algo ketílico E misturar com alguma coisa Não desceu legal Ele vem na minha direção Pro zumbi Desviar a rota Não Olha o nome do uísque Não pode Sem live Não pode Não É Então tá bom Não vou mostrar Processo Por que Sei lá Eu Ela falou Álcool etílico Total Água Açúcar Dois anos Olha aí Extrato de carvário Meu Deus Meu Deus O que que eu acabei de tomar Aroma de uísque Não É aroma de uísque Aroma de mel E álcool etílico Os caras falam que isso aqui é uísque Não é uísque Acho que nem pra cozinhar Isso aí serve Botar pra cozinhar É capaz de intoxicar minha família inteira Se tiver com problema de estômago Dá um gole nele Vai limpar teu estômago Que é uma beleza Você vai vomitar Eu não consigo tomar mais não Eu acho O pior que as agências reguladoras permitem né Pois é Pois é Tem xixi de burro Hum xixi de burro Puta que pariu O bagulho é ruim Nossa cara Eu dei o primeiro gole Eu falei Será que ela fez alguma bebida É... Não Não fez alguma bebida não É um uísque Porra mano Mais vagabundo Se eu pegasse álcool etílico Umas gotinhas de Não é nem mel né Aroma artificial de mel Eu vou tomar mais isso aqui não Vai ficar do meu lado aqui Tá aqui ó Olha o copo Vou tomar essa porra aqui não É um uísque que morre Nossa Desceu Mas só que deu uma zia mano Eu podia trazer um uísque de verdade né Acabou que eu gosto do meu curi-sac Aí nós fomos pra comprar uísque Comprei um uísque Lá pro evento Mas não peguei um pra mim Minha reserva especial Deixa eu dar uma deitadinha na areia aqui Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Caraca o meu bicho tá com fome Que? Comeu melancia pra cacete? Olha o zumbi Quem sei eu Se tem o magro de novo Cara eu vi o zumbi de novo Pra minha esquerda mano Não, daquela vez era pro sul né Era pra lá onde a gente tá indo Tamo indo pro terminal de trem né A gente vai atravessar a ponte O sul tem um terminal Pra esquerda ter a fábrica Tá O sul tem que ficar aí Na fábrica a gente tem chave de fenda pra abrir os armários Debaixo Não vamos lá de cima não Que de noite Quero me arriscar não Se quiser eu vou lá em cima Vai que é o bichão meu no dois Eu vou embaixo quando você vai lá em cima Tem chave de fenda? Tenho duas Não, duas não Três Quantos armários são? São três né Qualquer seis né Seis? É lá embaixo? É São três Bom Lá dos três Vê o que que dá A gente vê o que dá Olha a ponte Que eu e o matador morremos Aliás ele morreu Não Ele morreu Eu caí Aí eu tirei toda a minha roupa Fiz triptease Só que o jogo caiu fora do mapa Mano Eu caí fora do mapa Eu varei a água Varei o chão E caí no limbo Aí eu Tum Tava na água Aí eu comecei a nadar E tirei a roupa Tanto que Aí eu tirei Eu tirei o O rifle Tirei a mochila Tirei tudo E quando eu fui nadando Eu passei de novo Pelo rifle Pela mochila Aí eu varei o chão Areia Subi na água E consegui sair Pelado Claro Eu não fui nessa ponte Vocês morreram na outra Foi nessa não? Não, eu não morri Nós perdemos o mapa Ah é? Então não foi Cancela Você morreu no mapa, né? Não, eu não morri Quem morreu foi o matador Eu não morro Eu sou imorrível Eu já falei Tá perdido no mapa, né? O quê? Tá perdido no mapa? Então, aí eu te pergunto Que mapa? Mapa da memória Ah, mapa da memória Sim, a minha memória Na verdade eu não lembro Nem o que eu bebi Aqui Acho que eu vou tomar Olha Será que é o uísque? Deixa eu tomar Foi tipo assim Aquele filme Com o Adam Sandler A menina perde a memória A cada Todo dia Tinha um cara Que perde a memória A cada 30 segundos Eu sou o cara Dos 30 segundos Memória de peixe beta Conhece o peixe beta? Já tinha Já teve Tipo assim Deixe beta Morre em 5 dias É, mas ó Milhão de zumbi lá em cima Fica esperto Que é foda Ah, ele não pode Pover de beta com o outro A gente vai Deixa eu comprar um companheiro Eles se matam, é Eles lutam até a morte Ó, uma abóbora Passou batida por você Ela veio da onde? Ela veio do sul Aqui, ó Ela passou por você E foi embora Tá por debaixo da ponte Dá pra passar debaixo da ponte Chega aí Você é louco? Então tá bom Vou passar debaixo da ponte E espero do lado de lá Dá Tô falando Passou eu o matador Aqui uma vez A coisa é que tem que dar uma escalada Aqui, ó Escala Gente, passou outro dia Então Eu tô passando Só que não foi nessa Não vai ter zumbi nenhum Fica você aí Só que não foi nessa Que a gente passou Peraí Eu acho que dá, né Não dá Não dá Não dá Dá sim Tô no cantinho dela aqui, ó Oi Ih, mano Vou ter que agachado? É, eu vou ter que agachado Goku Você me espera Você me espera do lado de lá Que merda eu tô fazendo da minha vida, cara Por que eu tô fazendo isso? Eu não sei É ele aí Fazendo merda comigo Puta, eu tô cansado Vou ter que descansar Você vai ter que ficar esperando aí, ó 25% 20% Nossa, andar agachado Cansa assim, moça Tem que fazer mais Perna na academia, hein 15%, 14% Fala Que lugar do caralho Fica aqui, hein Vamos ver se ela vai assim Olha, mano Não, PVP Se cara liberasse em mina Aquele que a gente ia Porra Se colocava umas mina Aqui na ponte 88 FPS Caralho, mano Sabia que rodava bem, não Deixa eu descansar Daí eu corro do lado de lá Sabia que rodava bem assim, não Sabia Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Aquele momento que cheira a merda Só pode dar merda Sai, mano Tira o saco da minha cara, meu Que fedor Você não toma banho quanto tempo? Entendi Entendi Ih, mas ela não levanta mais Levanta Filha da mãe Vai mejar de novo, mano Tá com problema de... Deixa eu ver Deixa eu ver a coloração Deixa eu provar o gosto Hummm Eu acho que você precisa Comer menos sal Então eu vou comer melancia Come melancia Melancia saudável Eu também vou comer uma melancia Cadê ela? Comer Patrulha melancia Com licença Podia spawnar o loot Aqui embaixo, né? Ó uma pontinha Que dá pra cercar assim, ó Olha Se liga aqui, ó Olha daqui Olha daqui Você cercava tudo aqui assim, ó Deixava cercado Só poderia acessar da água Também, né? Atrapalharia bastante Quem quer raidar Não, não é nada a ver, né? É Falei pouco Mas falei bosta Esqueci que Vamos raidar pela água Pra subir agora Evitamos 1500 zumbis Pois é Gostou do meu atalho? Gostei Você é um Excelente explorador De Você tava reclamando Da 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 minha memória geográfica Aí chega aí Tem 15 zumbis Até um Risadinha Eita Quero encontrar um player Quer encontrar um player? Quer ver Vai trocar ideia com ele? Vou Eita Uma bateria Um player Bateria Cara Olha o breu, mano Olha o tamanho do mapa Encontrar um player Só se o cara vier dirigindo Aqui no meio da rua Se vem um carro Depende de ver um carro O que você faz? Saca a arma e atira Ou tenta falar com ele? Eu atiro Caramba Você também é um animal, né? Olha lá Agora ele vai ver Oh Mentira Mentira A chave de fenda Com 12 usos Mentira Tô falando Aqui, ó Se liga Se liga No chão aqui, ó Calma, velho No carro Fala pra lutar esses carros Aleatórios aí Ih, mano Outra ponte Dá pra ir pra baixo? Achei um novo Novo Lute Hope Cano de metal Caraca, mano Achei um novo spot bondinho Serve de hardcore agora Carro, mano Sempre lutei todos os carros Placar de chumbo Epa Cigarro Só metal Só metal Só metal Tem fósforo aí? Tenho Tem isqueiro Pega aqui, ó Só um, só Só um, só o quê? Valeu Ah, essa ponte tá mais de boa, né? Hum? Essa ponte tá mais de boa De zumbi Não pode falar, né? Mas É no jogo Não faço nada Na vida real É o quê? Não entendi nada Fumar? Não, é só no jogo isso É, é Cigarro Olha, soltando uma fumaça danada Tem um hidrante ali Portugal tem muita gente que fuma aí Portugal? Ah, eu acho que aí na Europa é comum, né? Itália, Portugal Galera deve gostar do cigarrinho Uma blush man Borracha Caralho, borracha Larangalão de gasolina Fósforo Caraca Você acabou de pegar emprestado de isqueiro Achou fósforo Ólvaro E prego Prego você tá guardando, né? Uh, carai Prego não Tá segurando o alt Deitado Saiu do jogo Animal Foi o quê? Não, não A gente tem caixa Fiz que tem spawn de barco Aqui pra baixo Tô vendo nada É, lá pra frente Nem que seja no remo, mano Não é não? Só pra cruzar A gente deixa o barco estrategicamente ali Só cruza a água Ah, tá sem gasolina Vai remando As coisas ali na frente As coisas acontecem quando o matador não tá Pois é, mano Já reparou? Quando o matador tá, ele só morre Nossa, ele ia morrer no bunker Dentro do bunker E depois que ele saiu Chega na base Morre Bom, só precisa de pontos de fama agora Porque o dinheiro ele tem Esqueci que você perde ponto de fama Você fica negativo o ponto de fama? Não sei, ó Nunca cheguei nesse nível Não sei dizer também Leva no calão de gasolina na mão Tem alguma coisa de gasolina? Ah, tem dois Ah, tá bom Deve poder montar um esquema de fabricação de gasolina Ah, jogo de sobrevivência geralmente você tem essas coisas É o que? É, seria interessante, né? Não, porque jogo de sobrevivência você faz tudo geralmente, né? Tem como você sobreviver fazendo tudo Qual que é? O jogo que você joga lá que é o... É o Rust, né? Que tem... O Ark O Ark, né? O Rust também, você fabrica tudo, né? É, no Ark, basicamente você consegue fazer tudo Você só tem que pegar as banteiras-primas, hein? Madeira, silex, pedra Agora você faz de tudo Legal Também tem uma máquina que a gente tem Que pedra se transforma em silex Madeira transforma em falha Legal Muito bom Preciso descansar de novo Ó, a gente tava ali, hein, galera Ó a volta que a gente deu Caralho, mano Mato enorme E tô aqui, ó 88 FPS 86 Por que que ontem tava tão ruim o jogo pra mim, mano? Ontem devia tá tipo 30 FPS, sabe? Pode ser seu Windows Update Não, eu olhei ontem, não era Ó a mulher perguntando, eu quero pizza de queijo Vou pedir dois queijos Dois queijos e bacon Que eu já já comi Buzinaram aí, minha mulher Algadinho frito? Não é? Aí O que que você quer? Chegou motoboy ainda Deve ser entrega de bebida Lá vou eu Porque amanhã eu também acordo cedo, mano É igual matador, mas acordo cedo amanhã É E eu vou trabalhar domingo Domingo? Ah, pra você que ia na segunda-feira, pô Ih, mas teve um problema e eu Entendi Vou acabar indo mais cedo Tá bom Mas amanhã eu nem faço live Não dá, mano Vou chegar O evento acabar às 10 Até Da noite? Organizar É, 10 da noite Rock até 10 da noite É Não, amanhã eu não posso Amanhã De noite, acho que é de noite Começa o evento do No ar E aí eu vou jogar um pouquinho Depois eu dormir Domingo pra trabalhar E aí eu nem sei minhas faldas na semana Talvez até segunda também Acho que eu também trabalho Bom Vamos jogar RP, né A gente faz Eu posso fazer um de RP Um de scan Um de RP Um de scan Pode ser A gente abandonou O reação, né A gente tem que entrar Pelo menos vender tudo Que a gente tem lá pra É, porque se tiver wipe A gente perde tudo, né Ó o bichinho aí Sabe o que a gente faz? Vamos pegar Vamos pegar Tipo, arma Ferramentas Essas coisas que importam A gente deixa A gente junta Junta o resto Que não quer Joga no carro Pelo menos Cair a gente não perde É pra cá Bom Vamos pra lá, então Só que eu tô com a espada Brocochou, mano Tô achando que eu vou fazer Uma lança, sabia? Aqui Eu não vou ter onde O que? Ué Ir mais lá na frente Deixa eu ver Nem tente, deixa eu ver essa água aqui que eu acho que ela é funda Vou entrar nessa ponte Espero que a gente esteja longe Isso aí Vou comer uma bolachinha Descansar Já que ele vai comer alguma coisa Acerta Meu Deus do céu, esse whisky desceu que desceu Meu amigo, deixa eu comer uma amendoim Deixa eu lavar os olhos com gasolina Hum? Deixa eu lavar os olhos com gasolina Fica tudo vermelho Já fiz isso Mas ficou de boa né Fica com a tela toda vermelha Fica assim Vou lavar com a água no mar Uma opção boa Eu sei o que você pensa Eu tinha um cigarro, não tinha? Irma, perdi meu cigarro Tem um cigarro aí? Não, só achei um Tudo bem Tudo bem Mano, acho que é pra cá Tá estranho Cara, tô com a melhor bota pra mim depois da militar É a Hiking Boots Ela demora pra gastar mano Aquela bota de obra não é Acho que não é pra andar muito não Ela tem que descansar de novo cara Aqui é 10 metros de distância 10 metros de distância Caramba, então tava anoitecendo aquela hora Que sorte Pois é Pois é, eu feliz que tava amanhecendo Sacanagem Comer o espetinho aqui vai Nossa, a bexiga lotada Peraí, deixa eu dar uma mijada Cabe, tá mijadinho O que foi, Silvio? Você tá comendo aí? Não Não Que barulhinho Olha os zumbis Ah, tô, tô Comendo uma bolachinha Então foi você comendo no microfone Pra cá Posso seguir Estrada? E aí O que eu consigo fazer? Acho que é essa estrada que a gente Que eu saí com o avião Ali, pra esquerda ali, ó Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa pra esquerda ali Uma iluminação Eu acho que é outro farol Era? Não sei Só pode ser, né? É eu Aê, chegamos na frábica Tá Sabe o que eu vou fazer? Hum Vou deixar esse galão aqui dentro Vou deixar a melancia aí dentro Zumbi É que tá chegando É mesmo Vou deixar a melancia O que mais? Tem coisa grande Vou deixar essas roupas aqui Tênis Que eu achei Tô com tranca Fechador de ferro Já tem coisa aqui Sempre tem coisa aqui Uma perna de M9 Ô, louco Vai sim, hein? Ó, caixa de ferramenta Opa Quer rasgar uma calça dessa aí? Pode rasgar Vou botar de moto Ó, card jack Essa camisa Essa vela Vou botar em cima Ah Aqui tem dois Aqui não preciso Essa pena não precisa Eu sei que eu vou achar a coisa, né? É, então Essa manição de 12 Essa calça A melancia Que pesa uma tonelada O pé de cabra Essa bota Esse grifo Sabe o que é interessante da gente ir? Hum Aquele que tem um monte de armário Lá em cima, lá? Lá no alto? É Ah, o problema é sentinela De noite Cheio de zumbi Vai dar merda Então que a gente sobe por fora, né? Sobe por fora, mas dá merda Do mesmo jeito, né? Olha, fechadura Eita Todas as tranqueiras aqui Ô, caralho Sozinho? Ué? Templer Não Não pode ser Não pode ser Tem player O bicho explodiu sozinho, mano Explodiu lá pro outro armário Aí, ó Zumbi Bora lá no mais dois Toda distrito aí tá na mão Você acha que se uma pessoa estivesse jogando sozinha Ela não ia ficar perto daqui? É Eu acho que é o melhor lugar pra ficar Claro, pô Todo mundo fica Mas o bicho tá longe E a pessoa vai fazer o quê? Vai lutear as armadas aqui fora? Tô de 3 oitão na mão Falou que não vai ter conversa? Também Tá um pouco Tá de Viper, né? Tá com munição... 60 ou... 60 ou... 38 ou 357? É as duas Será que cabem duas? As duas opções na arma de uma vez só? É Legal 38 e 357 Parece que foi pra cá, né? Parece que foi pra cá, né? Foi estranho isso Porra, explodiu do nada É É zumbi Porta tábua Por favor, porto Esteja aberto Por favor, porto Caralho, eu me explodiu sozinho, mano Que jogo dele Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Põe, põe, põe Fechado? Fechado? Fechado Parece que vou ouvir Correr, né? É É Ó, vamos ouvir, ó Vou fingir zumbi Eu juro que eu vi uma corridinha, sabe? No cimento Abrir a porta já detecta a gente, né? Ó, ó Ó, Goku Vamos ficar fingindo zumbi Abre a porta e vamos verificar Porque daqui o cara tem onde correr Eu não tenho muita opção Pra onde ele correr Vamos sair Vai, 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 vai Fechado deploy O cara, ele estava onde?ending para lá? Ilegada aqui Vai explodir Olha o zumbi aqui Olha o zumbi aqui dentro Agora vai explodir? Foi, zumbi explodir sozinho Que loucura cara Demora zumbi Que pariu Vou matar um zumbi aqui Tá de boa Bom, os armários estão trancados Então pode ser que seja lá pra dentro De repente Ah, quem queria ir em outro lugar? Lá tá de fim de armar Um já foi Vamos ver Ah, uma munição de lança-granada Que pena Eu boguei uma vez só Eu... Três tiros de nove milímetros Que grande bosta Já viu tudo? Já viu tudo? Deixei os dois armários pra você Dois Tem seis Tem seis? Tem seis? Uma M1 Há vá 45 Uma M1 É, abre sim Uma M1 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 Deixei a caixa de ferramenta Deixei a caixa de ferramenta lá né Um zumbi ai? Não sei Não sei Não sei Tô vendo o outro Eu vi Eu vi zumbi correndo ai Ó Não consigo ver ali Um zumbi Um zumbi Um zumbi Opa Dá uma travada Motosserra Caramba mano Eu não acho bosta nenhuma Caralho não vem nada Lanterna уем Comme Tem um referrals De oops Tantas Devo Desculpa A Ende Tem uma Mas Deolen De anúncio Eu Obrigado Sr. Scan, muito obrigado. Deixa eu consertar essa merda aqui, tá com 8% cara, ia perder meu oco, ai. Ai, ia dar uma brincada nesse whisky aqui, mas não vale a pena. Tá bom, 50% é menor que nada, uai. Tá, uma pedra de amular, amanhã é muita sorte. Tá bom, achei tudo que eu precisava. Onde tá isso aí? Bora. Tá correndo, ai. Falou, otário. Vamos lá pra ponta lá? É, eu gosto de entrar aí de noite, sabe, que eu enxergo bem. Eu vou, pô, fica na... Nossa, você tá alagado. Qual é o nome do negócio ali? Tem espaço nas costas? Tenho, bastante. Eu vou com a motosserra? Uhum, ponto 30. Você tinha achado M1 desse, não tinha? Tinha. Já vai uns 1500 pau. Como é que foi estranho, foi? Não foi, o zumbi explodiu sozinho. Como é esse espetinho? Ficava o zumbi explodindo aqui, mano. Tá, 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 mano. Adicionaram uma... Uma arma tipo do Metal Gear, aquela que carrega, sabe? Uma arma tipo de choque poderosa. Eu falei, caraca, apelação da porra. Pega a leve pro pobre. É, ela carrega e dá uma explosão de choque. Então, pois é, lança a chama, lança a granada, tira o C4. Vai se ferrar, né, mano? Tu quer. É, vou ali voar. Os caras pelam. O servidor dos caras, eles tudo tiram um sentinela, porque é uma coisa muito chata, né? Mas, é do jogo, né? Tem essa. Assim, o único problema, é que, por exemplo, o do reação enche de gente. Os sentinelas causam lag. Isso é um... Eles tiram por causa do lag? Tira. Tira. Já vou. O procedimento aqui. Sentinela da lag ou 60 maluco jogando da lag? Fica a dúvida. Então, muito player da lag, só que com sentinelas os caras verificaram que deu mais lag. Sério? Na hora de pico, né? É bom pra lutear, né? Só que assim, como eles tiram o sentinela, eles deviam botar o triplo de zumbi, entendeu? Olha o zumbi aí. Fica, parece que ele também dá um pouquinho de lag. O que? Um monte de zumbi dá lag? É complicado, né? O sentinela não veio aqui nessa parte aqui, não é que a gente tava aí? Aqui não vem não. Aqui é a parte mais fácil que tem. O problema é só um zumbi. Onde você acha as melhores armas? Opa, passou ali. Peraí, deixa eu resolver de uma maneira legal. Silenciosa. Imortal. Não. Pia da puta. Ele te viu, mano. Tá um zumbi aí. Eu fui jogar flecha nele e ele correu. Então volta. Olha aí, fez o som da flecha agora, mano. Deixa eu ver os frames. 59 fps, mano. Não vou reclamar, não. E essa casa aqui? Ai. Tá insistindo aí? Eu falei, vem pra cá, mano. Não dá. Eu não tenho estamina. Hum. Você se fodeu. Tem que combater. Agora que eu cheguei. Tomar as vitaminas. Precisa de alguma coisa? Pronto. Tomei tudo. Curativo asséptico? Não. Não. Tem que ter um pc. E o outro... O outro. Também tem queforma. Tem que mover, o outro mesmo que sei lá. Vou ouvir um risadinho Ah, daqui eu não ouço nada Vale, vira pra cá, olha, dá uma olhadinha Sentinela do Robocop Preciso mijar Quem lembra o nome do sentinela do Robocop? Robocop em ver aí Sai o jogo do Robocop, eu tenho que ir a jogar, mas quer saber? Não vou jogar Esperar a tua pra mirar a flecha ali no carinha Quer que eu vá aí, eu vou aí Quer que ele correr pra cá Eu vou aí, eu vou aí Não ia porque eu não enxergo nada à noite, mas vamos aí, vai Se tiver que morrer, morreremos O palet, ele não... quer o risadinha? É Onde ele tá? Não tô vendo Atrás dos negócios ali Não consigo ver A coisa já dá um tiro se ele vier na tua direção, mano Que é... é... hit kill, né? Eu tô tentando ver... Vamos ver Tá aqui na ponta do palet Tá lá pra direita, será? Depois que ele tá pra cima, não parece? É, parece que tá em cima, né? Que isso? Ah, não sei Achei Ali embaixo, embaixo, embaixo Nossa Gostou, né? Olha o arqueiro, mano Você viu, né? É o gavião verde Andar devagar pra os zumbis não... Então, esse palet é que os zumbis não sobem, viu? Os meninos falarem Vai pular Não, eles não conseguem subir Eles vão ficar pulando, que nem uns idiotas Aqui você vê os zumbis Tá falando do... do bug Oh, cadê? Tá falando do scan É, isso é verdade Aqui nesse jogo Ai Que tá em cima Só fez um Unitec Não confia muito nos paletes, não É, Firtão Estamos falando de scan, né? Hoje um pulou Aí, ó Tá vendo? Hoje um pulou Não sei, os caras atualizam pra sacanear a gente, cara Boa noite, Unitec Vai subir mesmo? Tô te falando Tô te enxergando Caraca, nenhum Procurando onde ele tá Caraca, tem essa parte de cima que a gente nunca vê Que parte de cima? Isso aí Um par de cima aqui com o loot Ele tá lá em cima Tá lá em cima? Eu vou aí Tá, vai explodir Tô aqui Vamos Unitec, fala uma coisa É normal esses zumbis explodirem sozinhos, mano? Do nada esses zumbis explodirem Porque a gente chegou na fábrica Que explodiu um zumbi lá pro lado de lá Nós fomos lá averiguar Tudo fechado Cheio de zumbi Nós estranhamos pra caramba Tô subindo, Goku Pode, pode Olha, eu vou pau na coisa aqui, ó Peraí, aqui, ó Já achei carregador aqui Deixa eu ver Que agora à noite eu não enxergo nada Aqui, ó Que isso? Nada? Que isso? Alguma coisa aqui, não é? É bosta, hein Deixa eu fazer ele vir pra água Um caiu Não Só o Tropicô Goku vai dar merda, mano Oh, o outro pulou ali São três agora Vem Caiu Ai 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 Ah não Já acertei Eu vi o terceiro Eu falei Ah não Vou ter que interceder O outro caiu O outro caiu Atrai todos e pula no mar Ah, já foi Tá de boa Eu tentei, não deu Ó, tem uma camisa de time aqui Eu segura espaço pra subir Eu segura espaço pra subir e fica dando no fundo do mar É, mó bugado Vamos ver Vamos ver, vamos ver Não, eles morrem É, eles ficam doidão, né? Sim, tem sapato Segura espaço pra subir Fala uma coisa, ô Anifer É normal o zumbi explodir sozinho A gente chegou aqui no bunker e explodiu um zumbi do Risadinha lá do lado de lá Aqui da casa Esquisito, mano Flash De fibra de carbono Tá sem Chave Depois que ele dá o primeiro Ele vai explodir Não, não Sozinho A gente chegou aqui e o zumbi do lado de lá explodiu Não, é Ah, você pegou o meu Vagabundo Pode ser a ser player do outro lado A gente foi olhar lá e não tinha nada, cara E nós escutamos a explosão Aí fomos como? Totalmente armado Com 38 na mão Ah, Goku M249 Caraca É, só Galera, deixa eu arrumar espada aqui pra guardar a espada Vou pôr ela nas fotos Oh, oh, oh Olha que delícias Tô de Rambo, porra Olha o tamanho do brinquedo Mas também tem um tiro, né? Nem pra botar uma no pente Olha Olha Isso aqui é gostoso, hein? Foi uma no pente, velho Tem, é Munição 556, né? Fecha de carbono pra balestra É, eu tenho... Ah, pra balestra não, isso aí enfia no rabo M16 mira dobrável Já põe na M249 aqui Nada de play Nada de play, a gente não ouviu barulho Ouviu nada Só a explosão A gente foi lá naquela porta que tem lá Olhamos, não tinha nada luteado Tava com zumbi, tava com tudo lá Foi muito estranho, mano Na hora que a gente ouviu a explosão O cara foi pro lute lá do meio, né? Até eu iria Mas e os sentinelas da noite? De boa? Eu que Mas você iria primeiro no... No lute fácil Pra ir depois no do meio? Peraí, deixa eu dar umas flechadas aqui Não desce não Caralho, mano, eu já tenho Eu já tava no bunker e escutei um tiro Enquanto eu matava um zumbi Era som bugado Mano, só essa explosão foi bugada Foi mesmo escutando o tiro O zumbi tá tranquilo Ah, então Se você atira perto aqui da gente Eu simplesmente ignorei Pois é, mano O negócio de ser um bugado aí é tenso Deixa eu pegar o corpo Se eu cair em cima de você não dá dano, não? Não Ó, entra lá naquela Na área dos mísseis ali Ou tá de boa? Por mim Quanto mais lutear melhor, né? Player matou e ativou o zumbi em bomba Ou roubou pisioneiros Será, mano? Oi Zumbi aí, mano É que tem um risadinho No joelho No peito No joelho de novo Agora na cara Eita, munição de 9mm Machado 556 Não ignore muitos alertas É, então Nós ficamos cabreira Nós fomos lá pela porta lá Entramos lá Nada Nem lembrança Aí nós acionamos os zumbis, né? Foi a primeira lição E morte minha no scan Se parece player Provavelmente vai ser um player Só se o cara também ficou quietinho aí Escondidinho Porque não é possível No bunker nós achamos que era Não é Aquilo ali Aquilo ali o quê? Que estranho Que tem um zumbi bugado Mas parecia alguém pulando Se parece player Provavelmente é player É o zumbi pulando Ah, tá bom Eu tô catando os bichos e tudo aqui Tem... tem... Opa Tem um zumbi ali Um só, né? Um por vez, né? Um por vez, né? Tem um risadinho dentro Sério? Acabei de ativar um zumbi ali Você me avisa agora que é eu, risadinho? Só a gente for andar de cima ali Subir na escada Que nem a gente fez daquela vez Ali no meio? É nessa escada aqui, ó Que a gente subiu Aí não tem escada... Ah, tá Aí tu acerta de lá Tem um zumbi aqui que eu acordei Mas ele tá bugado ali, ó Vai ficar aí, né? Vai dar merda, vai Com certeza Deixa eu só colocar o arco aqui Nossa, é fácil Assim Diga X Tem um zumbi deitado Peraí, peraí Deixa eu ir aí Deixa eu ir aí Onde ele tá? Deitado aonde, seu louco? Uh, aí, ó E aí? Eu nem cheguei perto Mas mentira Vai subir aí Da puta Deu tempo Deixa eu ver Oxe Já sarou Ele bateu no peito, né? Pegou no colete Valeu, colete Não perdi nada de vida Vai que ele deu mais A gente vai achar coisa boa aqui Você acha? Por que que essa risadinha explodiu? Então, mano É o segundo que explode longe da gente Aí, tá vendo, Ntech? Deve ser player Aí, tá vendo? É o Ntech que tá achando que é player Tô de Viper, não Tô de Arc e Flecha Vou matar o maluco de Armit Eu tô com a espada Ih, cara, risadinha Opa É a risadinha Tem gente correndo Mentira Vai ao zumbi Aqui embaixo O zumbi aqui embaixo Mas eu vi a risadinha Lá pra esquerda Acho que é aí a risadinha Espera Um, dois Momentos de tensão Você que tá... Epa Tem alguém lootando Fui eu, pô Lootiei aí o armário Mas você? Foi, aqui Aqui o armário Barulho fazemos Não tem o que fazer Chega aqui Chega aqui O que foi aí? Fazer esquema Vai abrir Tem alguém andando no vidro lá embaixo Se vocês forem fuzilados É, o cara subir ali Ele mata nós Tá na direção Vou tomar o maior susto Você morreu Eu tô tentando trocar Cadê minha espada? Minha espada caiu no chão Calma, calma, calma Tá aí dentro Minha espada Calma, calma Eu quero achar minha espada De volta Aqui Tá risadinho Puta que pariu Eu querendo mudar pra espada Tá aí embaixo Eita Tá querendo subir aqui Tá aqui, ó Bem embaixo Eu consegui subir Ah, tá ali, tá ali Fica no cantinho Cara Eu A espada caiu no chão E eu tentei pegá-la, mano Eu fui pegar essa bosta Dessa roupa velha Aqui A espada não cabe ali A espada é aqui, ó Mano Que susto, velho Passei fumo no zumbi, meu Deixa eu carregar Bom Melhor do que morrer Será que ele vai vir aqui? Quase matei o Goku, mano Pronto Bom Já alertamos que tamo aqui, né Cuidado com o sentinela Eita Sai, sai, sai O que é, zumbi? É Se quiser a gente atira Já caguei, né Nossa, mano Que bala, velho O zumbi Vou comer Voltou igual cena de filme Tá ligado Olha lá na frente Olha lá na frente Eu tanto Puta merda Daí fudeu Passa fumo Caralho Quer coisa nem tá no banheiro Quer coisa nem tá no banheiro ali Tá vindo mais Eu demoro pra carregar? Lá, lá, lá Demora Tô indo Tira Tira, seu puto Tá no banheiro Entra no banheiro Meu Deus do céu Atira O cara ficou mirando E mirando E mirando E mirando Vai atirar não, caralho Puta que pariu, mano Tinha que dedar daquele Ô, Goku Foi mal, mano Fiquei trocar de arma Tem tiro 357 aqui, velho Se quiser Tem muito aí fora Tem muito aí fora Ó, risadinha Querendo a gente Agora eu tô com munição Caralho Vou começar a andar com a pistolinha De novo, velho Caraca Acabou Acho que agora parece que acabou O player vai ver que tem gente É, eu acho que ele percebeu, né Nós somos os assassinos nada silenciosos Achei uma chave de fendos Ó, risadinha Mais um risadinha Subiu risadinha ali Eu vou ficar puto Você tomou dano? Outra dica Mas é um ninja Desloga os dois E retorna Pros bichos esquecerem da gente, né É Se os zumbis sumirem Só vocês estão aí Você viu o que ele falou? Hum Ele falou pra gente deslogar Deslogar de novo Se os zumbis continuarem ali no chão É isso, Onitex? Se os zumbis continuarem ali no chão Quer dizer que Se tem player aqui Se o zumbi continuar no chão? É Se os zumbis continuarem ali no chão É sério? Escuta se tem zumbi ao redor Tem, ó Aqui, ó Correndo aqui, ó Se tem, desloga Ó Vamos deslogar? Como ele falou Deslogar e retornar Pronto, saindo Tá Menu principal Forçar logout Vamos ver E aí quando voltar o que que é? Se o zumbi sumiu É só a gente que tá aqui Se tiver zumbi no chão ainda Tem player aqui Entendeu? Caraca, que tensão Tudo porque Espera mais de 60 segundos Pediu pra esperar um minutinho Vou esperar Ixi, eu já entrei Não, caralho Pediu pra esperar um minutinho Eu vou sair, então Ó 1h42 E 20 1h43 E 20 Eu entrei Tá bom Mas só foi tenso, mano Foi pra caramba Pois o boneco tá lá ainda Ah é Tem que ser mais de 60 segundos Que o boneco fica lá, Goku Pra deslogar Hum, entendi Né? Que a gente força o logout Mas ele continua lá Entendeu? Tô lá Então vamos esperar Dar esses 60 segundos Aí entra Se tiver ainda Os bichos lá Fodeu, mano Aí Mas tanto de tiro Que a gente deu, mano O cara vai falar Meu Entrou Não mexe um passo Entrou, fica parado Mas tem que ver Se tá o zumbi no chão, né? A gente fechou a porta Só escuta Se tem zumbi fazendo barulho Peraí que eu vou sair Ó 1h43 E 20 Dá pra entrar já Vai sair ainda Não é pra sair? Era pra ter saído Esperar um minuto Provavelmente os zumbis do chão Vão sumir também Deixa eu ver Olha aí o 38 Mano, eu crente que eu puxei a espada A espada tava lá Os zumbis subiram Os zumbis subiram? Ah, já sumiram O Onitek É só a gente que tá aí Olha lá, sumiu tudo Ah, tá só a lota Os zumbis Só o quê? As lotas, os zumbis sumiram Ah, então os zumbis sumiram tudo, mano É só a gente que tá lá, então A gente faz assim, ó Hardcore Vamos ver uma coisa Ah, depois eu vejo, vai Continuar Então tá Sinal de que não tem player É só aquele monte de zumbi E os bichos não ligerem Ninguém ainda tá Tá em alvoroço Mas você se mexeu? Então não tem ninguém No raio de 700 Ah lá, então não tem ninguém No raio de 700 metros ou mais Então aí não tem ninguém Mas os zumbis explodiram Então o sentinero atropelou ele? Será? Ou risadinha, mano? Que loucura, cara Essa foi tensa, mano Eu vou dar a espadada Tá, 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 tá Se eu tivesse virado pra você Eu ia te dar tiro, hein, Goku Vixe Maria Tá brigando com o zumbi aí? Vou Caralho, a gente tá com o zumbi gritando já Meu Deus do céu Aí Essa aqui tem Olha aí, peraí Não gosta de entrar na fábrica não Eu apertei o 6 assim, ó Porque eu pus a espada pro Botão rápido aqui Você não enxerga, né? Eu ia por quê? Porque eu sou velho? Hum? Alguém não enxerga Cara Foi foda Eu já tirei acidentalmente Acidentalmente Várias vezes Puta merda, mano Dá um susto, mano Na hora que eu dei o primeiro tiro Nossa, se dá Tava quase tremendo aqui Na hora que eu dei o primeiro tiro Eu já tirei demais, né? Já era, né? Nossa, o revólver pra recarregar É um ano, né, mano? Eu tô de boa Tá, já vou entrar Tô só ouvindo você aí Então tá só nós É mesmo assim de olho, né? Olha Só no ar Vai já É, todos que estavam ali na fábrica Já vieram A coisa do revólver também é bem grande Pois é Olha a Zedinha Deu pra ouvir já Tá luteando lá embaixo Em cima aqui Deu um pulo Tá aqui Tô olhando pra tela Eles podiam mudar essa tela Smoking Hot 0.9 Pô, tá pra sair 1.0, né, mano? Eles vão lançar finalmente o jogo É isso? Só o zumbi aqui Saiu 1.0 Eles falaram no Twitter Que ele Que ele Pra console Tá pra sair Ah, 0.95 Meu Deus Eles vão 0.96 0.99 0.5 0.99 1.3 Vai ter horda de zumbis pelo mapa Mano Imagina, cara Você tá no hardcore Tromou uma horda de zumbi, mano? É, sério? Vai O Ornitar que falou aqui Acho que é igual O evento, né? Que tem lá no reação Tem um evento, né? Não, não Aí eu acho que eles vão ficar andando pelo mapa Pô, vão ficar vários E se ver você Já era, né? Você podia botar uns bagulho No carro de espinho Assim, pra você atropelar os zumbis Sei lá É tipo no... Só ir trotando Vixe, Maria Só não sair correndo feito louco Só ir trotando Mano, imagina andar no mapa Na moralzinha, mano Pra vista a horda Contorna Vai dar de frente com uma horda Você tá subindo um morro assim TAM Já era Já sobe as letrinhas Assim que você acabou, né? Ou corre pra água, né? Tira toda a roupa Tira toda a roupa Mano, eu tô olhando pra tela carregando aqui Só ouvindo você Vamos Caralho, mano Ó, tô com 97 FPS 94, 95 94 Fala assim, mano Não faço ideia É, eles vão botar alguma coisa interessante mesmo Isso de zumbi correr assim É tempo, né, mano? Os zumbis originalmente São lerdos, né? Na história, né? Que foi criada lá Aí os caras já Já colocaram os zumbis estilo aquele filme Qual que é o nome daquele filme com o Brad Pitt? Eu joguei em serve com 3 vezes mais zumbi Que esse hardcore de vocês Sério, mano? Mas hardcore com 3 vezes mais zumbi E solo ainda, Anitta Puta merda Eu jogo com os caras aqui Já é maior dificuldade É que o Goku ajuda O matador não ajuda muito Depois vai mandar a merda Nossa, hardcore com 3 vezes mais zumbi Aí, eu acho que loguei finalmente O Goku Outra etapa Eu tô... Passou da porta aqui o... Também morro Mas só vão me virando Olha, você tá aí, cara É que isso Eu já lutei em cima Só falta pro meio aqui, ó Tem zumbi nenhum aí? E cai nesse meio aqui, ó Com o zumbi perto, você morre Fica preso, ó Olha Mano, eu fiquei preso Socorro Socorro, Goku Vai sair Deixa eu pegar a espada Dessa vez Não ter erro Deixa eu ver se é a espada É a espada Hand Sword Caixa de parafuso Opa Foi Sentindo ela no meio Caraca, 762 e 545 Munição 762 e 545 Caralho, tô brincado, hein Não acho bosta nenhuma Se bem que eu achei uma M249 Não reclamar E a pedra de amolá Que eu tanto queria, né Opa, acho que eu tô com fome Aí, aí, aí De noite Desert Eagle Se não me engano A M249 serve como arma Para destruir estrutura de base A gente tentou quando lançou Essa granada Tem um que pode dar tanto tiro, mano Pra craftar baladeira Tem, tô ouvindo Tem zumbi aqui também Achei uma Hunter Ai 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 Ih, tem outro ali Vem Nossa Dormiu Oh Rumbi aqui Ignora a pancada da gente, mano Vem da p*** Tem uma porta que não dá pra fechar Eu odeio essa porta Levante Apesar de conhecer bastante jogo Não sou muito habilidoso Ah, mano Isso aí Tava olhando hoje Tô 400 horas 400 horas E dou essas rameladas Que eu dei hoje Até porque eu vou avançando lentamente Com segurança É, aqui você viu que não vai nada com segurança Uma luva velha Uma luva velha É, 4 9mm É, eu tô ruim pra luteado, mano Puta que pariu Vou comer esse ravioli de carne aqui Comer dois Já tá com quarenta e pouco de vídeo Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Esse daí tá longe Gasua Com leite Pô, mas os bichinhos só tem aqui dentro, mano Eu não vou reclamar também, não De loot Que eu achei uma chave de fenda com 12 Tá explodindo sozinho Tá explodindo sozinho Visão noturna Ah, vá Tá cagadão, hein Toma água desse bagulho que tá podre aqui Vou beber Desert Eagle Flashlight Aí Eu tô luteando, vindo nada Vou deixar você lutear tudo, mano Vai lá Uma tactical militar E Carregador de MP5 Esse espaço aí Quer levar uma lanterna? Eu tô luteando Eu tô luteando É, só matar esse arrombado Seria bom Seria bom Seria bom recrutar Seria bom recrutar Ah, cala a boca Ae Três chaves de fenda Tô achando só hoje Chave de fenda Mais nada O óleo de água Ah, tô perto da água Aqui, agora entendi E aí Cara de lanterna na mão Tá A gente não sabe Você já sabe Que a gente não consegue carregar mais loot É É trocando Não, tem lá na Tá Mas você queria mais Acho que devia trancar tudo Meu Deus do céu Tá Você não tá enxergando Você não tá enxergando? Ah, vai tá enxergando demais Até A salvação do loot De vocês Oh, de novo Meu Deus do céu Tá uma farra isso aí De... De... Incluído nada Dois prédios Faz balde madeira Não, a gente tem uma caixa lá Vambora Só vambora É Não, tem mais espaço pra nada Ele vê né Daí Ah, e aqui tudo é visível né? Deita Então Papan americano Papan americano Papan 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 Stop right deck Pufufufu Pufufu E a água aí Eu fui pegar a água aquela vez E senti.. O bicho me deu bem na hora Deixa eu ver Verificar Zero de água Ah, então é bateu Vim em aqui fazer o quê? E aí 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 e sem ser você tá lembra hora porra depois dessa passou um wi-fi aqui final de um amor vamos quase fui moído pelo sentinela ali e aí e tem flash aí no chão flash onde olha aqui uma caixa de uma caixa de parafusos vou levar e aí é quase que eu faço besteira pode cair na água é cuidado sentinela ele mudou a rota dele ali na parede ali e aí e ali ó ali ó olha para subir aqui ó você sabia disso falei que ele mudou a rota aqui que me fudeu valeu E aí E aí E aí e meu Deus você se fudeu ele tá indo aí me cegou dá para ver a uma bússola pelo menos que você corre para o norte caraca tela aqui cadê o bicho é louco e cadê não sei pensei que ele ia vir aqui até voltei eu falei meu Deus do céu vou me esconder aqui que seria aparecer eu tô fudido né tá lá e eu vou lá para fora falei mano eu odeio vir aqui mano e foi embora é é você né você né e eu não calma traz o barco aqui e a tela do Goku ficou toda branca ficou tá para lá ó aí caralho tá te vendo ainda mano ele tá tirando lá do lado de lá do prédio mano ele já tirou do lado de lá do zumbi entra na guarita é eu vou matar os que ele tá dando a volta tá dando a volta tá ainda tá vindo aqui ai meu Deus do céu 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 ele não vai me ver Senhor Jesus Cristo você não vai me ver você não vai me ver não por favor não aqui mais para frente aqui mais para o lado muito para o lado aí você tá indo aí mano tá tá indo aí para porta aí cuidado caralho mas só porque ainda bem que eu não fui junto de você mas não ia tomar toda essa pancada que ele deu eu falei tava olhando para cá eu falei mano ele tá olhando para cá porque como a gente ele viu a gente lá em cima ele ficou meio bugado lá de cá né tá novidade hum os lutes sumiram tudo isso é que legal eu já imaginava tá bom eu tenho que ver tenho que ver onde estará o sentinela o momento de tensão de novo ele foi para aí Gucu tá ouvindo ele aí sumiu é a gente deslogou tinha um lute que a gente jogou lá no chão ele não tá aí não não é nossa a gente achou umas coisas e deixou lá uma caixa de ferramenta uma melancia olha ele tá ali ó ó ó tá onde tá vindo para cá mas ele não tá vermelhinho aqui ele não tá vermelhinho acho que ele não vai vir aqui não não é a irmã não qualquer coisa eu pulo na água ali na beirada ali a gente recupera o lute aos poucos mas ele veio aqui ele vai me fuder e tem um zumbi aqui então chama ele aí senão você vai me fuder eu vou chegar aí como eu tô tentando chamar ele para a água eu tô indo para lá e tenta matar um zumbi aí foi para lá tá atirando em você mano tá mal longe ele tá atirando em você cara sai daí ele tava atirando em você eu juro por deus mano eu vim os tiros estão vindo aqui o maneiro tava varando mano juro eu vi os tiros tudo varando mano que mentira tá amarelinho e tá vindo aqui não não vem aqui não para aí para aí vai embora e aí eu vou eu vou e aí você só pode tudo 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 fuder mano como é que tá ativendo tá ativendo lá de lá da sumiu tudo aí dentro agora a gente é uma só esse arrombado aqui sobe para lá morto já só ficou a vela mano a gente matei só ficou a vela aqui mano que eu fiz no chão ele ainda acendeu tá ligado é uma vela falar é vela para o zumbi ó a vela para o zumbi ó acenderam a vela para o zumbi coitado não dá nem para ficar vai ficar buscar né que coisa eu vou tirar uma foto mas foda-se depois desse susto deixa eu dar uma volta aqui eu vou sumir porque vocês deslogaram é com certeza vamos embora lá bora com essa lanterna na mão aí o único player que tem aqui matar os dois o cara é o picudo das galáxias se a gente deslogou perdemos o loot a caixa de ferramenta vermelhona é sentinela arrombado então a caixa de ferramenta vermelhona uma melancia muita coragem andar com uma lanterna dessa é um alvo diminuir a intensidade não apaga essa merda mano tá dando para enxergar o bocadinho do cara aí é aberto aí né am e eu estou aqui ele não ia ação dia para destruir sentinela né nós achamos RPG-7 E tem que lançar granada Será que ainda tá lá? A base ainda tá lá, pô Quantos dias faz que a gente não entra lá? Faz muito tempo É? Tanto tempo assim Nossa, agora ela vai cansar mais Olha lá, tá caindo carga em B0 Vamos ver onde tá B0 Onde tá B0, Cucu? Ali do lado Tá caindo carga lá, gente Tem chave de frente Só que vai todo zumbis lá, né? O loot que ela dá não compensa A gente sabe, uma merda Ah, se você usar a pedra ia te zoar Uau, 80% de gasolina Preciso urinar, ô meu Deus do céu Panamananã Panamananã Panaman Panamericano Esse prego aí, eu levo Olha lá Eu quero prego Eu quero, pô Bom, bom ter, meu Aquela caixa de prego lá, você acha que tem quanto? Infinito? Quase Até parece Eu não mexo com raiz Até porque eu não sei abrir trinco Ah cara, é sorte trinco, sinceramente Mas é o que a gente tentou Tá com fome? Eu tô comendo aqui um pouco O que você tem? Cocoa powder Cocoa powder Eu tenho dois ravioli de carne Tenho aquele candy corn Tenho açúcar Cristal Nossa Puta sorte, mano Vai tentando até a hora abrir, mano A gente fez assim Só que aí vão Cabem o cano Sem chave de fenda Cabem o cano aí O cano aqui? Quem botar o cano aqui? Dá aí E como pôr o cano aí? Dá aí essa mixaria aí Enfia o cano aí que eu vou Nossa, o cano tá só o bagaço Pronto Quinta série O cano tá guardado Obrigado Quinta série O cano qual bem? O cano, o cano é o cano do Fluminense Que cano Que cano Uou Pulei por cima de você Você viu minha habilidade? Você viu minha habilidade? Faz pipe bomb Faz a .50 caseira A shotgun caseira A shotgun caseira é da hora Um PVP, imagina É tipo Guerra Napoleônica É um tiro a cada 10 minutos É um tiro Carrega Puxa, não sei o que Essa é a Spingarda improvisada É A Spingarda improvisada Terminal de trem Sofreu um pouco Nossa, hoje Bonde de água Hoje é só de noite Aqui Corre, gordão Olha como ele corre Aguenta, né? Tchau, jacã Desistiu, mano? Desistiu, mano Tá, eu preciso descansar Cuida da minha retaguarda Aquele zumbi lá desistiu da gente Ele é pesadão e não aguenta correr Não, não Cuida da minha retaguarda Não, pera O que você vai fazer? Não, Goku Por favor Ufa, que susto Achei que eu ia fazer Tô cuidando Tá bom Porta, garoto Deixa eu ver Deixa eu ver Dentro do cara Olha Dentro do cara Olha Dentro do Goku Olha Que coisa O que tem no anime? Dentro de você tem um vácuo Na tua bunda também Não tem nada É, tem vazio Nossa Você expressa meus sentimentos É É oco por dentro Deus do céu Sou vazio Vazio Tipo isso Tem um botão de atalho de comer, não? Deixa eu ver Não, né? Não Não Tem um atalho pra comer Não, mas eu chego isso ali no meio É, você viu? Oh! Vai lançar o fundo dele ano que vem É o que? É, é só o filme dele ano que vem Só por a comida no acesso rápido Tá, mas aí ele come direto se colocar? Tipo assim, deixa eu ver Não Ahn Aqui, sete Sete Ah é Come não Olha o zumbi Tem um ali em cima Cuidado Ih, nem ligou pra nós Matou? Segue Corre, corre É Coloquei Valeu Ó Coma E cassete ele come Melhor, né, mano? Pra ficar Manualmente Ai, cacete Como eu queria um carro Tá bom, vai Estamos aqui há Nenhuma semana nesse server Semana que vem GTRP, hein? Vou jogar GTRP O seu vovozinho O nome do vovozinho vai ser... Fala o nome de vovô aí Arnaldo Seu Arnaldo Uma boa Seu Arnaldo Boa Gostei Vamos ver Seu Arnaldo Cadê? Cadê o zumbi? Ah, tá aqui Sete flechinhas Vamos, Goku Opa 32 frame Deu uma bugada aqui 68, 69 Ah, não Sabe o que podia ter? Tipo um skate Patinete Descer aqui Skate ia ser da hora, hein? Só remando Vá Vá Som do jogo bugando É, tá tudo esquisito Aqui Patinete Chega uma hora O jogo começa a bugar pra mim Tava agora rodando suave Em 80 FPS 70 Aí começa a cair Conexão do jogo caindo Aí Daqui a pouco eu caio Bom Beleza Fomos em dois lugares Bem perigosos Estamos vivos, né? Bem perigosos Caraca, quanta azeitona Quanto azeitona eu dei lá nos zumbis Tá, tá, tá Aí, Goku carregou Carregou Tava ele apontando a arma assim E não atirou O zumbi veio e bateu em mim Ah, porra Oh, porra Carme é velha Ela não atirou Quando você apertou? Eu tava minando O zumbi bugou pra esquerda Nossa, ele veio em mim, mano Aqui Ele tinha player, lembra? Olha, olha, correu ali Correu pra direita o zumbi Tem player Os zumbis correram Tem player ali, gente Tem player Caralho, os zumbis correram ali Tem um player ali Tem player Agora fodeu Sai daí, Goku Vamos voltar? Não, pô Quero ver o que que esse cara tem Oh, eu tô com loot, mano Não quero perder essas armas aqui, não, mano Então, já que você tá Com arma, ou eu Peraí E se ele der a volta na gente? Ele correu lá pra direita Deixa eu ligar aqui Vou achar um mato aqui Pra chamar de meu Oh, caralho Vou ficar aqui de olho Vocês podem ter a vantagem De ter visto ele primeiro Sim, ele nem imagina Que tem player aqui Então tinha player explodindo As paradas mesmo Não, eles correram e pararam O player tá lá dentro, Goku Os zumbis pararam Ó, eles voltaram andando Cara, tá tudo esquisito aqui, mano Ó a risadinha lá longe Eles tão andando ali? É Por que eles correram aquela hora? Eu não entendi, mano Correram pra direita Agora tão tudo ali de novo Tem a garagem Tem a garagem Hum Hum Eles voltaram a andar Porque o cara entrou nessa garagem Certeza Se o zumbi correr Não foi Para onde vocês Não Correu pra direita E voltaram ali Andando do nada Só que o zumbi Não esquece os caras Assim 100% Você terá você play Meu, mas Não esqueceria o cara Assim, ó Os zumbis já tão andando Pra lá, ó Vem pra cá Vem pra cá E fim de silêncio Como é que eu vou pra aí, mano Tem que atravessar a rua aqui Eu não vou ver aqui Vou ficar na pedra aqui Se eu ver Vou ficar na janela lá em cima Momentos de tensão Caramba, mas o zumbi correu e voltou, mano Já esqueceu dele rápido assim Foi esquisito isso Só ver players Se o senhor do teu boneco Tiver visão dele O zumbi acho que me viu A garagem aqui tem gente Sério? Com certeza Chama? Fala hello E aí Cara, é muita Não, não é possível Um player no servidor inteiro O cara tá aqui Vai pra neve arrombado E aí? Nada Então, mano Eu acho que bugou Essa porra, mano O zumbi escolheram pra direita Depois aparecer andando de boa Esse jogo tá, tipo Querendo trollar a gente, mano A gente não bebeu? Pois, cara Tem graça demais É que eu acho que eu acho que eu acho que é um risadinha ali, não é? Não, não é? Não, não é risadinha não O Goku tá vendo algum zumbi morto? Tem zumbi morto aí, Goku? Não Eu não ouviu É, olha os zumbis ali em cima É bug do jogo isso aí, viu? Tem um zumbi deitado ali em cima ainda, ali no posto de gasolina Olha o zumbi deitado aqui, ó O portátil, a agulha Cara, esse jogo tá esquisito pra caralho, mano Tem ninguém aqui dentro? Só se a pessoa correu e saiu Não, mano Porque senão teria atiçado todos os zumbis pra ir Eles não teriam voltado Foi muito estranho, mano Os zumbis correram e tum Tava andando normal como se nada tivesse acontecido Os zumbis não age assim Eu acho que é bug isso aí do servidor mesmo Opa Pode ser cheat também Ah, não é possível Se é cheat, então É necessário que a gente tá aqui Vai moer a gente Porque tem um zumbi deitado ali na janela de cima, ó Não, mas lembro que tinha bicicleta nesse posto Ah, é, tinha bicicleta trancada Bom, tem dois zumbis lá nas bombas Tem um zumbi deitado ali em cima Mas tá cheio de zumbi aí dentro, viu? Três zumbis lá Foi uma folha de árvore que passou na frente da tela E pensou que era um monte de frente É um monte, é um monte Não, eu vi os zumbis correndo, cara Nós vimos os zumbis correndo Volta aí pra você ver o vídeo Os zumbis correram pra direita ali, ó Pra direção da garagem Três zumbis correndo assim, desesperados Aí os nossos zumbis correram Eu já vali pro posto O posto tem três zumbis Então já vali aqui É, então Quando a gente tava chegando aqui que eu olhei Os zumbis estavam aqui assim, ó Os zumbis estavam tudo aqui e correram pra cá, ó Daqui correram assim, ó Dois, três zumbis eu vi Falei, caralho, os zumbis correndo Você também viu, Goku? Vi, pô Ah, então Ele também viu os zumbis correndo Os zumbis correram pra lá Aí a gente se escondeu Quando a gente olhou direito Os zumbis estavam tudo aqui, ó Andando assim, ó Nossa, muito esquisito Nós dois vimos, entendeu? Não fui só eu, doidão Tem que ver que eu tomei um uísque vagabundo aqui Nossa, já derreteu o gelo Epa Epa o que? Tem zumbi morto aqui do lado do posto Então tinha player aí mesmo Zumbi correndo atrás de lobo Lobo não, não vimos Tem um javali pra lá Então tem player se tem zumbi morto Tem um zumbi morto aqui do outro lado Maçã, óleo Tá Carregadão Tá bom, já olhou Não demora, né? Maçã Tá cheio de zumbi ali Tá, eu vi Eu te falei, ali nas bombas Tinha três zumbis Acho que tem mais um ali, deixa eu ver Não Tá vendo como o jogo promove encontros? Porra, é muita sacanagem isso Banana Maçã Salada mista Ó, zumbi ali, ó Voltando, ó Tem zumbi morto e a player, mas Zumbis tudo deitado Vocês tiveram quase no lugar certo e na hora certa Pois é, mano A não ser que o cara correr Os zumbis bugaram Voltaram tudo de novo O cara tá correndo desesperado No meio do mato Ou Ele deu a volta e vai pegar aqui Vai pegar a gente por trás Tá estranho falar mais Essa possibilidade O cara dá a volta lá por trás Vai correndo E a gente procurando ele aqui Ele vem aqui, ó E ferra com a gente Tá no meio dessas pedras aqui Mas é estranho o zumbi parar, né? É Isso que ficou mais estranho ainda E se ele não tiver visão noturna Não sei se ele me vê de longe fácil Ah, zumbi Porque tinha bicicleta aqui outro dia É, vocês destruíram a bicicleta Se ele atravessar uma moita A gente ouve, né? De longe, né? Zumbi perde visão e para de correr Aqui, mano Todos os zumbis correram, mano Muito louco Tô ficando louco não, mano Ó, já tem um zumbi no meio da rua Das bombas ali Tô com visão noturna Vou tentar ver de longe Vai ter um zumbi morto aqui do outro lado Pode ser uma infinidade de coisa Pois é, mano Pode ser, pode ser tudo Não, mas bug não foi não Eu tô ouvindo os barulhos aqui pra trás, cara Tô ficando louco, mano Esse cara sozinho, ele tem que ser muito cuidadoso Aquilo ali Eu juro que tô ouvindo os barulhos de mato Além do vento Ó Não tô ficando louco Eu tô ouvindo, mano Tô ouvindo barulho de mato pra cá, Goku Eu não tô ficando louco Mind player? Não sei, mano Barulho de gravete, sabe? Cura direito do mouse pra escutar melhor Eu vim pra lá, ó Fica de olho Essa ventaninha aqui, fode, né? Aqui é o lugar ideal pro cara ficar Tá, você tá no posto ainda, né? Tô, tô Deixa eu ver o microfone tá no máximo Agora tá Ficar surto se atirar? Vou Ou se eu tô com tampão Olha, não é possível Esse cara vai dar a volta assim E me pegar igual um ninja, mano O maluco é foda Pode ser cheater também Tá acontecendo? Houve uns mato sendo pisado Mas bem leve houve Aí o mano, não tô louco Eu tava na pedra Às vezes pode ser zumbi andando longe também Acabou minha bateria Que beleza Cara, vamos o seguinte Vamos pra W Passa batido Cheater gosta de serve lotado É, também O cara cheater não serve Tô falando Que eu tô ouvindo coisa Catando Aqui pra cima Eu juro, mano Aqui em cima? É, aqui pra onde eu tô Aqui Agora o vento aumentou E aproveita pra andar Deixa eu voltar também Aproveita que o vento aumentou E recuar Não Sobe na pedra não O vento abaixou Tá em cima ele? Não, tá em cima ele Eu tô ouvindo coisa, tá ligado? Por causa da adrenalina Deve ser Mas sabe quando você ouve os barulhinhos de passo Mano, eu não sei se é zumbi andando Aonde? Aqui pra cima, mano Eu não sei se eu vi ali na direção de De tensão É, 15, 30, tá ligado? 15, 30, 60 A abóbora lá pra baixo Mentira Ela tá parada lá? Porque ela vai Não Tá ali voando É, eu correria também pro mato Se eu estivesse sozinho, mano No mato ninguém vai me achar, mano Eu correr no meio das árvores Campo aberto aqui Mesmo de noite Arriscado, mas Ah, na vaga tá vindo E aí? Agora veio aqui Caralho, acabou de cair Atrás de mim aqui Ok Abóbora Porque tem uma aqui Caiu uma atrás de mim aqui Tem uma aqui, ó Onde? Aqui, ó Eu vi, eu vi uma voando Cara, esse jogo tá de zoeira com a gente, mano Tamo caçando o fantasma Então bora lá pra estação inflamada Vamos, vamos Deixa tu ver tudo, inclusive Player a 1km de distância É, aí é chato, né? Aí, Sgc O cara fica matando a gente E troca do servidor Começa tudo de novo É chato, mano A gente vai parar de jogar scan Já desanimou a gente Já desanimou o servidor lá Tamo em um lugar, certo? Acho que ia seguir o trilho de trem, não é? Não, pô Tá descendo aqui, ó Sei lá Eu, quem sabe do mapa é você Peraí que eu preciso descansar Pra lá? Acho que é aqui em cima Preciso descansar, peraí, peraí Tá bom Porque esse loot aqui Eu não queria perder, mano Tudo bem É o que o Niterk falou Nós vimos ele primeiro Mas foi muito estranho, mano Os zumbis correram Aí, nada normal Aí você vai lá e acha ainda um Um zumbi morto Muito esquisito, mano Sério, mano Aliás, vou até destruir esse cartão aqui Foda-se Tá, oficialmente sem água Escutei um tiro dentro do bunker hoje Vixi Aí ferrou, hein Vai pra estação ou pra base? Cara, vamos pra base A gente guarda essas coisas aqui E a gente volta pra estação Ah, cê é louco Se tivesse dado Não, imagina o cara também Ouvindo a gente dando aquele monte de tiro Se tivesse um player ali Que não tinha, né? A gente fez o teste Mas se deu Eu tô de boa Vamos Aceitei como bug de som É Vamos aceitar Mas vou pegar bem o 3-8 aqui É que é estrada aqui Ai, perdi longa Só que fora Cadê? Foi bem estranho Olha o zumbi É o zumbi explodindo Fala o zumbi Que o bagulho explodiu lá Algumas vezes Duas vezes, né? 3, 4 Isso é louco, mano O zumbi explodindo Aí os outros zumbis Correndo no posto de gasolina Falei Caramba, o player tá ali E não foi só eu que vi, né? Cê também viu, mano? Eu devia ter ido pra avançar Você viu o quê? Eu devia ter avançado Ah, como é que é adivinhar, mano? Às vezes o cara tá lá esperando Você avança Toma um tiro na cara Esse cão é tenso Pois é, mano Isso que o servidor vazio Tô movendo fantasma Provavelmente É, esse jogo é muito tenso Cê é louco Jogo de teimoso Jogo de quem gosta de sofrer, né, mano? Tô cansado Mina já é cansada já Com um fuzil M1 nas costas 4kg E uma M249 Que pesa 7,5kg Sem carregador e munição Carregador e munição Essa porra deve pesar uns 15kg Essa arma Tinha uma espada véia lá na base, não? Ah, louco Mas o servidor hardcore oficial Tá muito bom Ah, só tá vazio, né, mano? Basta ter um, dois jogadores Sem ser nós É Já é o suficiente Pra trombar uma hora, né? Já bate aquela ameaça Pois é, mano É mais psicológico Pra lá? Pra cá Não precisa estar cheio Tem servidor cheio Hã? Deitar no meio do campo aberto? Ah, é Entendi Se eu fosse sniper Eu atirava no Goku primeiro Jogo de calcinho Vai ter sniper Não, e com visão noturna, né? Porque você põe a visão Quando tá com a visão noturna Você põe sniper Qual que é aquela visão? É vampir, né? Vampir Jogo de doido É jogo de alguma coisa, né? Que o... A Twitch censura tudo, né? Como é que tá de água? De boa? Suave, mais ou menos Acho que é viper Com e... Vampir Acho que é vampir Cara, o pernão tá meio ruim Mano, esse whisky não caiu legal não, mano O estômago zoou Quem é o whisky? Você tem whisky vagabundo que eu tomei? Quem é o whisky? Não, não é o whisky É bebida É álcool Álcool de vegetais Com umas misturas malucas Os caras querem chamar de whisky Tá de brincadeira, né, mano? Ah, me viu Vê, ela vai em quem? Em mim Ah, eu tô com 3 oitão de novo Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou gritar pra todo mundo Você lembra disso aí? Minha mulher tava ouvindo ali Falei, nossa Bom, peraí, peraí, peraí Reduza a velocidade Que tem um milhão de zumbis lá embaixo Nossa Agora você entrar naquela casinha ali 1, 2, 3 Pra cá, ó Não tem tanto Eu errei? Eu errei? Eu errei Errei de novo Ai, morreu Mas também acabei com as minhas flechas Duas flechas Zumbis Viver dependendo da distância e da furtividade A minha furtividade não é das melhores, não Goku já tá lá, ó Falei, vem pra cá que é melhor Eu tô matando zumbi pra gente poder descer Aqui tá 100 Aí tá 100? Tem só um aqui, ó Vou dar uma flechada na jaca A gente entrar na casa Dá uma flechada na jaca dele Acabei com seu sofrimento Tá pernilão Tem um aqui pra onde eu tô Mas um pouco pra esquerda ali não Eu tô com duas flechas Ó o som bugado Pelo menos o zumbi que tá aqui embaixo Um whisky Ah, dá um gole aí Que eu tô precisando E essa flecha de cama Vamos passar ali pra jogar fora Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr Ah, eu jogo de novo Mano, me fodi Jogo de novo, deu pau Não volta Não dá Aí, aí, carregou, carregou Carregou, carregou Mano, scan Quer me matar no coração Não, não entrou Não carregou a textura de novo, sabe Aí eu apareci Eu pulei a parede Agora é spawn Agora os zumbis vêm Eu tive que correr, mano Agora vou esperar um pouco aqui Peraí Deixa o jogo Deixa o jogo pensar Tá 50 fps agora Oh Tá com fome Na vida real É, minha pizza chegou lá Depois do sufoco de vocês Perdi a tua coragem de jogar no jogo hoje Vai lá, vai dar bom Aperte você É, não veio na janela ainda Tô achando que tá dentro do prédio ali Olha esse barulho É você com a lanterna? É Te falo Esse barulho às vezes faz, né Do nada Ai 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 Tem mais um coelho aí Atravessando Porra, porra O que? Eu tô paradinho Precisa de um cigarro cubano Oh, é bom pra cansaço, né Pronto, menos dois Pagar de chumbo Também Se tira na mochila de vez em quando Ah é? Ficava fazendo barulhinho Bom Se tivesse player Acho que ele vai saber Que nós vamos na cidade aqui Se o cara tem conhecimento de mapa O fps caindo, ó 40 Conhecimento de mapa Caralho, é shit Ah, não acredito Eu Não fico acreditando nessas coisas Eu não consigo imaginar usar shit, tá ligado? Eu A única vez que eu Digamos, trapaceei Eu fiz glitch no GTA Online No PS4 Que eu tava Entediado Ai, caralho Que susto, porra Ei, tome o susto aí, ó Nossa, mano Por que você fez isso? Você que será meu amigo Caralho, mano O maluco tá malvado aqui O que é uma plaquinha ali? Não, não é Tá, vamos dar a volta Porque nossa casa não tá Meu, pelo meio é uma merda aí Eu não acho que é shit Isso é quem é o Miguel Ixi, tão vindo Eu fiquei preso aqui O zumbi sobe, tá? Ah lá, ó Aí Zumbi sobe aqui, tá? Só pra te avisar Tem um ali Peraí, peraí, peraí Eu nem busquei minhas flechas lá, mano Vacilei Esse que tá vindo aí Você pega Ou não? Não, acho que eu pego Deixa eu ver Errei Ah, minha flecha é de cargão Dois aqui, ó Ai, meu Deus Foda Eu ia jogar uma flecha aí na cara dele, mas Você não quer deixar? Sai daí, Guca Aí, aí, aí Aí, ajudou Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá Será que passa? Aê, passou Acabou minha flecha Peraí, que tem um aqui Ah, tem aqui, ó Consigo ver, ó Tá aí embaixo Consegue pegar Agora Agora, agora fodeu Ai, que susto da porra Fui olhar na janela Quem que veio aqui me dar um oi Puta susto Fui olhar na janela Dormiu aqui dentro Pou o que? Dois? Dois 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 sem flecha Ai, quase que eu caio No caminho Mano, eu vou jogar uma faca na cara do zumbi, mano Vamos ver se dá Vamos ver Ah, mentira Ah, tá aqui Ah, mentira Eu quero a minha faca que eu joguei no zumbi Errei Tem dois zumbis aqui embaixo, mano Vou ter que encarar Ah, eu vou entrar ali, ó Entra ali, ó Na casa, aqui do lado Se você atrai o zumbi, dá pra matá-lo Eles estão aglados em mim, ó Se você entrar na casa ali, você pega eles Entendeu? O que você achou? Opa Olha que serve A lupa? Sei lá, pra aumentar as coisas Olha a minha faca ali, ó Eu pensei que dava pra jogar a faca na cara do zumbi Eu falei, meu, vou jogar a faca na cara do zumbi Vou descer com a espada e levo o outro Mas nada feito Tá fumando charutão aí Desce ali na janela, mano Eles estão em mim Não, agora estão em você Aí Loop examina aqui Mostra todos os craft possíveis com ele É, foi o botão direito examinar, né Aqui, ó Examinar Dá pra fazer... Lente de câmera Câmera... O que é? Lente de câmera? Não, escope improvisado Dá pra fazer Poxa Pronto, tudo isso, ó Eu pego minha faca de volta E guardo aqui, ó Dá licença Olha um galão de gasolina aqui Que delícia Galãozinho Ih, não dá pra levar na spoiler bag, não Não dá pra levar na jaqueta Qual é o spoiler bag? Sério? Aí sim, hein Pesou? Vixi, dá pra levar aqui também, não Tem que botar lá em cima Tem um cinto, tem Olha, um meia Tio aqui, pá Levo na mão Tem, tem esse cinto aqui, ó Melee Weapon Holster, ó É novo Nessa atualização que veio Faluteou tudo Então vamos seguir lá Que ele tá chegando à base Você pegou a gasolina? Tendo, hein Calma aí Ai, ai Qual que eu achei? Acredito Pois é, temos duas lanternas Como lá em cima Na casa lá? É, porque eu vou com o galão Com o galão Tá logo ali, né? Se a coisa entra aqui no mercado Não, tá pra direita E eu sei flash, hein Preciso fazer flash Como é que tá aí? Ai, não é nada Ai, que tempo que a gente tiver aqui Pronto, ufa, estamos em casa Aí, opa, caiu 2 FPS 44 FPS Meu Deus do céu Ai, caraca Não acredito Nossa, ainda estamos sem espaço pra nada, mano Meu Deus Quanto loot, cara Meu amigo Quanto loot É Eu acho que hoje por scan Já tô É, acho que deu hoje, mano Já tô 2 horas e 40 Eu vou pegar só a água ali fora Vou comer essas Eu vou guardar esse loot aqui, mano M249 Preciso arrumar espaço agora Meu Deus do céu, mano Outro baú seria ideal Tá sim Hã? Seria, mano Nossa, mano É muito loot A gente foi lá pra vender E tá lotado ainda Aí Agora vai ter pesado Pesadelo com scan Pelo amor de Deus, mano Isso é louco Afinal Era player ou não era player Goku? Ajuda a gente Pra mim era Pra você era, né? Não é pra você ver o zumbi sair Você viu, né, cara? Você viu, né? Será que eu pego o cochilo Acordo assustado com o zumbi Berrando perto de mim Ô, louco, cara Você tem que dividir esse canto também, mano Caralho Ó, bichinho voando Pra ver a tensão que fica Você é doido Você é doido Acorda O bichinho vai visitar a gente Acorda Oba, água Acorda Acorda Falta prego Prego? Só amanhã Deixa eu ver Essa outra mochila Agora acorda Ah, tá vazia Essa mochila Legal Puta, tinha um pé de cabra Lá naqueles loot que sumiram Sabia? Opa É Desloga com o baú Nas costas É, eu acho que Essa M249 Eu vou ficar com ela Mesmo, viu, cara Vou deslogar com ela E a nossa M9 ainda Vou ficar com a M9 Deixa eu deslogar com M9 Cadê? Dá pra pegar A chat gun Então A chat gun Peraí A bota aqui Eu peguei pro matador Porque tem bem a cara dele Só tem carregador de Só tem carregador de M9 Né, mano Se tiver carregador de M9 Vou deslogar com as bloc A mira Aliás, a mira eu vou colocar aqui Pronto Coloquei a mira na M249 Deixa eu ver Ai, papai Imagina Pede o Goku deslogar Com o baú nas costas Pra ver Dá pra deslogar com o baú nas costas Ô, Goku Será? Disse nosso amigo Enciclopédia aqui Qual deles? E essa Visão noturna Eu vou equipar Qual deles? Porque tem É, tem que Não pode estar pesado Gente, não tem espaço Porra, queria Achar carregador de Cadê a bloc? O matador que tá usando ela? Você pegou agora? Eu tô com ela Tem ela, tá aqui Ah, tá Não, não, não A chave de fenda é com 31 usos Pelo amor de Deus Testa aí Testa aí Ele falou pra você testar Deslogar com Pegar o baú na mão E botar pra deslogar Tá, mas tem que ser Uma coisa importante É, isso é verdade Mas eu tô com as paradas Tudo aqui, mano E aí que eu vou testar Calma aí Nossa, tem um monte de agulha, mano Tá louco É, antibiótico Vou pegar essa caixinha Se o cara quiser raidar aqui Ele vai se fuder também Tá só com o resto Ah, tem uma mochila Que tem aquele kit De reparo de arma Pelo amor de Deus Aquilo ali Vale ouro Deixa eu ver se tá aqui Há dinheiro Põe a agulha velha no lugar Não vai pegar nem dinheiro E aí Será que dá pra deslogar? Tem Eu vou sair e você vê Ainda tá aqui na minha frente Carregador de M1911 Vou pegar tudo Tudo nosso Tá porra Como assim? Você ouviu? O que? O zumbi do nada Levantou e Isso aí? Hã? Isso aí? Não Você saiu O zumbi berrou aqui perto Do nada Tá ouvindo o passo, hein? Tá o zumbi Não, o zumbi ficou no chão, louco Jocasso, tá você mesmo O zumbi berrou aqui do lado É, mano Do nada o zumbi Do nada Do nada Do nada É Tem uma mochila aqui Que tá sobrando Onde que ela é Então o baú ficou O baú ficou Cara, o zumbi do nada Gritou O Goku deslogou Mas botou o baú nas costas É, você tava com o baú nas costas Deslogou, né? Foi É, o baú mudou de lugar Quando você saiu Ele, tipo, cai no chão Só não funciona Tudo bem Tô acabando aqui, tá? Já tô me encerrando Essa aqui Agora essa mochila Pega esse dinheiro Deixar nada pra arrombada Nenhum Eita Mano, o zumbi resolveu levantar Do nada Cara Puta susto Tá voltando ou já era? Tô entrando Mano, onde é que tá Aquele kit de reparo De arma lá? Nem sei Que susto Hoje eu tô assustado Pronto Deixa eu pegar As coisas mais importantes Pegando os carregadores Tudo que a gente foi pegar Em bunker Ah, não vai levar não Se ele é bom Até encher esses carregadores Deixar tudo cheio Tá ligado? Mano, HS9 Tem um monte Agora de M9 Não tem carregador Ó, um tiro de .50 Dá o suficiente Pra explodir um cara no meio E se o maluco Só se for hacker Fudidão, mano Pra poder hackear aqui Não Se bem que não Consegue lutear Abrir qualquer coisa Fácil Ó, kit de veículo Reparo de veículo Fracha de metal Deve tá em alguma Dessas mochilas Ó, zumbi Olha aqui Essa mochila, cara Ó, zumbi Vou ver aqui A direita Vou ficar com essa mochila Na mão, mano E aí, louco? Achei o kit de limpeza Coisa aqui Tá mexendo nas coisas Tô, eu achei Essa mochila aí Tá o kit de limpeza Tem a Kruger Munição Carregador de MP5 Uma caixa de Tá porra Aqui a gente tira Não precisa levar Vai ficar com as 12 Você falou, né? Vou Beleza Só que eu vou pôr na mala Calma aí Carregadores podem ser consertados Caixa de ferramentas Sim, sim, sim A gente não conserta Porque como nós não estamos usando Deixa eles aí Bom, os baús trancados Os baús estão pesados também Você conseguiu pegar na mão Qual? Consegui Que você tem que estar aqui Caralho Esse é o bichão mesmo, hein, doido Espera aí Que eu vou mexer aqui Comissão de 12 Zumbi chato, hein, mano Só andando aqui do nosso lado Tá, essa mochila Deixa eu ver A ver Essa mochila tá vazia A caixinha de munição 1.22 Pega que é importante Põe de volta A mochila verde Ahn Só água e sal e açúcar Seja feliz com essa mochila E uma serpente Toda fodida 15% Um gafanhoto É isso aí O que tem aqui? Deve ter água nessa aqui, né Alho aí, ó Se precisar de Curar a infecção O tibiótico tá comigo aqui, tá Vou levar Porque é um bagulho raro também Ó, tem uma Eu vou encher os carregadores Pra esvaziar a munição Visão noturna aqui Tem dois pauzinhos de bateria Tem uma bateria aqui, ó Por que você não põe na tua visão noturna? Ahn, tá vazia Cancela Cancela, cancela, cancela Aliás, pra onde foi? Onde foi o que? Não acredito Minha Minha visão noturna Tá lá naquele quarto Ah, mano Sério? Você vai lá buscar? Você deslogou, será que sumiu? Sumiu Tá bom Tem uma aqui, quer? Eu peguei aqui pra Eu equipei A sua bateria do celular pode ser recarregada Tem que fazer o carregador, né Que eu achei Não tem nível Eu acho Small Battery Charger Ó, tem ferramenta de eletricista Tem fio Vou fazer, ó Fita Parafuso Fio Mas vai carregar onde? Ah é, né Não tem gerador Cancela Aguardo, aguardo Nós vamos achar um gerador Tenho fé Pílula de vitamina Essa caixinha pega O que que tem aqui? Tinha uma calça cheia de munição, né, mano? Nossa, parafuso Deixa eu ver Ué Essa bermuda Como é que ela tá? Nossa, tem arame Tem um monte de coisa Ahn Essa jaqueta eu já olhei E essa aqui eu não olhei Tem um carregador de 357 Placa de chumbo Pipipipopopopo Caralho, mano Tem que se PKV mesmo Essa calça branca Deixa eu ver Tem killer Condição de .45 Ultra calça Para o cara que já deram saber Que foi vocês que mataram ele A BCU leva também A BCU acho que não é nem Acho que é do matador A BCU Aparece o nome de quem é? Fala Deixa eu ver isso aqui A fita O zumbi mais chato da terra Caraca, olha essa calça, mano Lotada de munição, meu amigo Fudeu Deixa eu ver se cabe aqui Eu pego Calma aí Não consigo carregar Tinha que pegar pelo menos As caixinhas de munição E essa 338 Pegar tudo? Pego Termina a fala Que eu ponho ela de volta Já foi Tá Põe essa calça aí Deixa eu ver essa jeans aqui Tem munição 9mm 9mm AP Não consigo levar mais Essa calça também tem munição Munição pode ser carregada Os carregadores Para abrir espaço É Cinto Cinto vale uma grana Consegue pegar dessa calça jeans aí, Goku A munição? Prefeito Não leva, tipo, uma chave de fenda Caralho, não leva mais nada aqui Caraca, essa veste tática aqui também é... Traquinha É o seguinte Põe esse aqui aqui Põe esse aqui aqui Põe esse aqui E essa munição AP Estamos dando um jeito aqui de encaixar tudo Tá, ah é Tem esse cano aqui Já libera um monte de espaço Eu sou um burro, meu Munição de 38 38 é a cantar no maluco, hein Se fosse mesmo, hein Tô achando que isso daí foi um puta de um bug do jogo, viu, mano Tô achando que era um player Você acha ainda? Eu vou, eu, eu, vamos ver na live Eu vou assistir de novo Vou assistir, eu tenho certeza que eu vi os zumbis tudo correndo, mano Se não era player, não é possível, cara E você viu um zumbi morto Só prova que tinha player mesmo Bom, tem duas dessas aqui Essa aqui não tem nada E tem a de baixo que também não vai ter nada Esse bug é inadmissível Pois é, mano Se é bug, isso aí é pra matar a gente Você vê o zumbi correndo E depois o zumbi tudo de volta Aí achou um zumbi morto Não sei se eles põem Perde credibilidade Muita gente parou de jogar a ponta dos bugs, viu Esse jogo aqui Os caras, não, um dia vão arrumar E fica nessa Acho que é isso aí, Goku Já tô lotado full Vou levar essa mochila na mão Não, você pegou as coisas, né Peguei, calma aí que eu carrego umas coisas ainda Se quiser uma mochila aí, eu pego na mão Curadeira Não tem mais nada, não Só a roda da moto aqui Que é grande também O cara se for lootear, ele vai levar a roda de moto E ocupa tudo isso aqui, ó Já era, não leva mais nada Sai com a mochila na mão Com mais alguns loots Mas vai pegar uns trinco É não? Como é que eu vou Deixa eu ver aqui que tem mais Depois faz mina É, pode pôr, né O servidor aqui pode, né Coloca no mesmo espaço dos baús Mas a gente não aciona as minas? Cadê o exame? Ah, não explode a gente Tá aqui Por aí no chão Pode pegar aí Valeu Cadê eu pegar uma munição aqui? Só vem o baú Pô, não sabia não Aí ele vai chegar pra lootear o baú e explode junto, né Legal Vou pegar isso aí Boa ideia Pode pisar e passar por cima à vontade Eu podia jurar que se eu pôr mina Como o jogo realista Eu explodi junto, né Na minha própria mina Vixe, aí é fim Deixa eu ver se você faz xixi Eu, cocô Acho que é isso aí Tem mais munição Munição? Deixa eu ver 357 é pra você Acabou, mano Guarda tudo e vamos deslogar Tô pegando um restinho aqui M249 na mão Vou lá tomar um goró Comer uma pizza Que amanhã dia de acordo cedo Não posso esquecer amanhã Entrar e fazer Jogar fora esse contêiner de água improvisado Que só tem 15 Vou andar com essa garrafa de refrigerante Que não destrói E tem 20 Então não vale a pena esse contêiner de água improvisado, mano Vai se fuder Ridículo Ridículo Legal Vamos fazer a mina A mina caseira Tá aqui em cima, né Mina improvisada Ó Não é difícil fazer não, viu, Goku Refrigione de caramelo Fita Silver tape Pólvora Sucata de metal Caneta Eu lembrei porque Eu ficava olhando pra caneta Eu falava Eu preciso levar caneta Caneta azul Mas acha nos carros E a caixa de ferramenta, mano Aí você faz uma mina A gente põe aqui No meio dos baús Põe bem no Que nem ele disse Põe no meio do baú aqui, ó Põe no meio do baú assim O cara vai vilutear aqui E vai explodir na cara dele É Zumbi também da caneta É E não explode na gente O nosso enciclopédia aí Falou Como é que eu tô vendo o resto Colocar e armar a bomba Ah, explode Ah, então tá bom Não, explode, Goku A gente Tem mais munição Mais munição, mano Aonde? Eu tô dando um jeito aqui Nossa, uma caixa de munição Traçante 9mm Meu Deus do céu Carregador de bloco Ah, o carregador aqui da bloco Achei Deixa eu pegar Ah, fechou Aí ficou linha, pólvora Nós vamos precisar Na qual pra você acha, né Que é impossível de achar Fazer mini improvisado Então é colocar alguns lugares Da cidade, então Às vezes Sei lá Ah, foi bom O dia rendeu bem, mano É vender essa M1 E essa M249 amanhã Ou depois, né Amanhã eu não consigo, meu Amanhã eu não vou conseguir jogar Agora que eu lembrei Carmajilha no espaço da bandeira É inofensivo aos membros do squad É que aqui não tem bandeira, né Faz uns balas desse jogo Tá bom Vou sair então, Goku Só não vou ficar deitadão em algum lugar Porque Tá feia a coisa Vou ficar coisando o resto aqui Vou ficar coisando o tempo Fique com exaustão Paciente Ó, eu deitei do lado da lança Bonitinho Vou pegar essa munição Tinha uma bloc com carregador, cara Ela não tá aqui Será que o matador tá com ela? Eu tô com duas Tá com duas blocs Tem uma que tem carregador Não sei onde tá Aquela que eu tava usando Aí eu troquei pelo 38 Eu vou mudar pra bloc Depois dessa situação aí com 38 Eu vou andar de bloc Foda-se Se perder ela, perdeu A bloc A bloc e um carregador É tudo que a gente precisa Caraca, mais munição Mais munição Ah, tô lotado Fala Vou sair Deixa eu desconectar aqui da live Valeu, Unitec Por ter ficado aí com a gente Valeu quem vai ver o vídeo depois Agradeço muito Amanhã eu não consigo, cara Não vou conseguir jogar Se eu for jogar vai ser tardão Vou entrar às 11, meia-noite Às vezes eu vou tá Eu vou tá legal Aí eu consigo jogar Imagina as merda que eu vou fazer Mas vamos ver, vamos ver Acho que não Vou tá cansado Mas demorou Valeu E depois esse vídeo vai tá no YouTube E eu vou ver Aquilo ali Que os zumbis correram Aí tem, aí tem Valeu Até o próximo vídeo